De mais um episódio do nosso 2D. E olha, hoje está especialíssimo, viu? E eu quero já pedir que você vem com tudo, curtindo, compartilhando, comentando com o máximo de amigos que você puder. E como sempre de costume nós fazemos, já iniciamos agradecendo a Multi Presente, que é a nossa grande patrocinadora, que nos abrilhenta com essa imagem, com esse cenário lindo aqui. E também a Citron Instrumentos Musicais, que é a nossa parceira também. Então eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. E começando já com uma mensagem especial para já alegrar o seu dia, para você que está assistindo esse vídeo aqui. É uma mensagem da doutora psicóloga Ariane Silva. E ela escreve para a gente todo o episódio. E o episódio de hoje é especialíssimo demais, porque tem uma reflexão por título Espere... Escute essa reflexão. Espere o tempo certo para falar. Espere o furor abrandar para se emocionar. Espere a ira passar para decidir. Espere a mágoa deixar de ser para abrir a boca. Espere o amor florescer nos dois lados. Espere a criança chegar à fase do entendimento para explicar coisas difíceis. Espere a primeira birra dos filhos para saber que seus pais tinham razão. Espere a primeira série de porquês das crianças para descobrir o que é ter paciência. Espere o primeiro tombo de um pequeno para descobrir o poder de um beijinho que cura. E espere novidades boas todo dia, pois é de misericórdias que são feitas todas as manhãs. Doutora Ariane Silva. E é com essa mensagem especialíssima de esperar o tempo certo das coisas. Eu soube esperar e o tempo chegou. Meu grande e querido amigo Wallace Freitas é o nosso entrevistado de hoje. E é uma honra para mim ter a participação de você, meu mano. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, pessoal aí que está assistindo. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui. Sempre a gente participou de muitos projetos, né? Sempre. Hoje mais um deles. Então eu me sinto honrado por ter um espaço na sua agenda. Rapaz, a honra é toda minha. E está nervoso, né? Porque o homem está se coçando ali já de nervoso. Ele falou que não ia ficar nervoso não, mas não tem como. Mas já já ele se solta. Mas, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Vai ser, assim, um momento de conversa muito bom. Eu tenho certeza disso. Vai ser um papo agradabilíssimo. E nessa noite especial te receber aqui é uma honra muito grande, viu? E eu quero pedir de novo. Você curta, comente, mas também compartilhe aí. Manda para a galera. Toca no link de compartilhamento. Já manda lá para os grupos de WhatsApp. Manda para o pessoal. Chama lá que o homem está aqui, hein? A lenda chegou. O homem está aqui e ele vai conversar sobre bastante coisas com a gente e interagir com vocês também, viu? Se você tiver alguma mensagem para deixar para o Wallace aqui, a gente vai ler aqui para ele. Já tem gente comentando. John Miller já está aqui participando. O John está dizendo graças e paz, meu amigo Luan Felipe. Meu amigo Pulissa, John. Homem de Deus. Um espelho para nós. Estamos juntos. Te amo. Estamos juntos, John. Deus te avançou. Margarete Passos também está dizendo boa noite. Bom conselho da doutora Ariane. Mensagem boa, né? É mesmo. E ela tem umas reflexões, assim. Eu costumo dizer que os textos dela são igual o livro de provérbios. Sempre tem uma mensagem usual para o nosso dia a dia, né? Daiane Rodrigues está dizendo. Ô Glória! Já estamos por aqui. Deus abençoe vocês. Meus amigos. Daiane que participa muito também. Desde o dia da entrevista com a Camila virou a nossa espectadora VIP. Obrigado pela sua participação. Paula Buzan também está dando a paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, Paula. E Camila Freitas já está aqui também. Conhece? Conheço. Eita. Camila também está aqui. Deus te abençoe, minha amiga. É uma honra ter você participando aqui com a gente também pelo chat do Streams, né? Camila também que nos concedeu uma entrevista incrível. Se você quer assistir, acima da cabeça do Wallace vai aparecer um card aqui. Toca nele que você vai assistir a entrevista incrível que essa mulher de Deus nos concedeu. Janaína Silva também conhece essa? Paz, meu amigo, Luan. Deus abençoe você, meu filho. E essa eu acredito que foi exclusiva para você, né? A mamãe do Wallace também está aqui participando firme e forte. Vamos começar? Bora. Vamos lá. Falei rápido demais, não, né? Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou... Vai dar tudo certo, né? Já deu tudo certo. Então vamos, como de costume, nós vamos começar pelo gênesis da coisa, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo lá e falar do início de tudo, né? De como começou, de como foi o seu início, que você foi apresentado a Cristo, onde você cresceu. Fala um pouquinho para a gente dessa fase da sua vida. Então, eu sou natural do Rio, né? Cresci no Rio de Janeiro, lá em São João de Meriti. E desde pequeno sempre fui muito... Minha família sempre foi... Trouxe, nos trouxe para dentro do Evangelho, né? Minha mãe, muito... Sempre muito fervorosa na igreja, sempre muito ativa. Sim. Sempre ensinou para a gente o princípio da palavra. Meu pai também, com o jeitão dele, meio... Um pouco meio doidão. Mas sempre trouxe para o nosso coração também princípios. Não só princípios relacionados à vida cristã também, mas princípios em relação a como ser um homem, né? Sim. E esse tempo que eu tive no Rio, esse tempo que eu cresci no Rio, foi um tempo meio conturbado, tanto quanto, né? Tive momentos bons, né? Minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, que hoje, para mim, também é um pai meu, que se tornou mais do que o irmão, né? Se tornou um pai. E foi um tempo, cara, foi um tempo bem... Onde eu pude ver tantas... Muitas coisas, né? Acho que a gente criado no Evangelho, lá em São João de Meriti, aquelas igrejinhas bem pequenas... Sim. Onde o chão era batido de barro e quando juvia era goteira para tudo quanto é lado. Mas o povo estava lá. Estava todo mundo firme. E eu tive experiências tremendas, assim, vi coisas que até hoje eu lembro e me emocionaram. Qual que mais te marcou, assim? Ah, cara, muitas. Dentre uma que me marcou muito, e minha mãe que está ouvindo ainda vai se lembrar disso, É um dia que a gente estava em um culto, nesse dia, a igreja era uma igreja onde cabia aproximadamente 20 pessoas apenas sentadas. Sim. Era uma igreja muito pequena. O teto era aquela telha de ternite que fala, né? Sim. E quando choveu era terrível, era goteira. Você tinha que tomar cuidado onde você sentava para você não se molhar. Mas o dia que muito me marcou foi quando, nesse mesmo dia, estava chovendo muito. E aí a gente foi para a igreja e começou aquele escorinho. E o pastor, ele era muito fervoroso, muito pentecostal. Ele era um cara que eu vi poucas pessoas serem iguais a ele, né? Às vezes, sem som nenhum, sem violão, sem nenhum outro tipo de instrumento, só bateria na igreja. Ele batia a bateria e a unção de Deus pegava. Lá tinha um ofiché também, que geralmente nessas igrejas tinha aquele ofichézinho. É, tinha, tinha. Tinha aquele carinha que toca... E lá era louco porque, tipo assim, às vezes do nada, ele mesmo cantava um corinho e era só bateria. Ele fazia uma batida na bateria e, de repente, a igreja incendiava. Eu me lembro desse dia que uma chuva e, de repente, desceu a solução no meio da igreja. E, cara, foi até engraçado, mas me marcou. Eu me lembro que os irmãos começaram a sapatear no meio da igreja. Minha mãe sapateando, o pastor, todo mundo. E, de repente, cara, do nada, eles deram a mão aos outros e foram para o meio da rua. Chuvaréu, uma chuva descendo. Foi uns sete irmãos. Uma chuva. De mão dada e marchando, né? Como o pessoal marchava. E eles começaram a marchar, marchar, marchar. E, cara, por incrível que pareça, eles deram a volta no bairro inteiro marchando. Parou o culto naquele dia. Sim. Aquele dia o culto praticamente acabou. Acabou ali dentro da congregação, né? E foi tão poderoso porque hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que, tipo assim, não era uma unção de um momento, né? Até porque se fosse depender da unção de ser relacionada a uma música que estava tocando, quando ele saísse na rua ia parar. Mas eles marcharam na rua e foram, ficaram alguns minutos fora. E quando voltaram, eu me lembro até hoje, eu sentado, minha mãe e os irmãos dobraram o joelho, eles tremiam o corpo inteiro. E aquilo ali, embora nunca, até hoje eu não sei o porquê, mas me marcou. Me marcou. Eu creio que teve um propósito naquilo. Sim. Mas marcou muito a minha vida. E eu me lembro até hoje desse dia. Eu era uma criança, eu era uma criança, não tinha noção de nada. Eu ia para a igreja para fazer bagunça e para dormir. E para dormir. E para dormir. Mas eu me lembro desse dia, cara. Esse dia me marcou. E outras experiências que eu tive, subindo um monte, que minha mãe gostava muito, pessoal. Sim. E eu desde pequeno, minha mãe levava a gente. Então você cresceu no Evangelho, então, ou foi? Você já era grandinho quando você foi para a igreja com a sua mãe? É assim, quando eu comecei a caminhar, quando minha mãe levava a gente para a igreja, eu era bem novo. Eu era bem novo. Meu irmão, três anos mais velho que eu, ele já tinha uma certa influência já. Portanto, meu irmão hoje, ele é baterista, mas ele era pregador. Ele pregava, ele arrebatava os outros. Então ele teve o Evangelho adormecido. É. O Ministério adormecido. Adormecido. Entendi. Ele tem o dom. Ele começou primeiro. Mas eu era bem pequeno, eu era bem pequeno. Mas eu me lembro dessas coisas. Sim. Me lembro muito dessas coisas. E são lembranças muito afáveis, né? Ah, velho. De uma época que a gente viveu, que era tão incrível. Toda vez que eu lembro, eu me emociono. É. Eu me emociono. Porque, tipo assim, eu não sei se era a pureza da gente que olhava ou era a pureza que aquelas pessoas transmitiam. É. A forma pura de adorar. Isso. Então aquilo me toca até hoje por causa disso. Infelizmente, algumas dessas pessoas já se foram. Sim. Algumas se desviaram. Mas o tempo que eu vi tudo isso foi louco. Era algo poderoso. Incrível. E você viveu lá? Aí você ficou no Rio até mais ou menos quanto, que idade você ficou lá? Cara, eu fiquei aproximadamente até uns 17 anos. 17 anos. 16, acredito. Porque quando eu vim pra cá, eu me alistei, inclusive, aqui em Cachoeiro. Ah, sim. Então, eu passei todo esse tempo lá. Houve uma separação dos meus pais. Meu pai e minha mãe se separaram. Sim. Meu tio já morava em Cachoeiro. E nessa separação, meu irmão veio. Entendi. Meu irmão veio morar aqui e eu fiquei. Eu fiquei no Rio durante um tempo. Só que todas as vezes que meu irmão ia no Rio, ele me falava de Cachoeiro. Ele falava, cara, a escola é boa. E eu sempre gostei muito de futebol. Ele falava, olha lá, a escola tem torneios interclássicos, a gente chamava. É, tinha muito isso aqui mesmo. E no Rio, praticamente, não tinha isso. Então, ele, toda vez que ia, falava muito bem, falava muito bem. E esse tempo, onde eu tive já uma certa idade, uns 15 anos, 16 anos, por aí para os 17, nessa separação dos meus pais, eu fiquei um tempo na casa do meu avô e da minha avó. Meu avô sempre foi um cara muito correto. Sim. Sempre foi um cara que ensinou muito a gente a palavra, sempre falava muito bem. Minha avó sempre foi uma boa dona de casa, sempre foi uma mulher de Deus também, uma mulher de muita fé, de oração. Só que, acho que você, quando se encontra na casa dos pais, sendo novo, tendo amigos que não são do Evangelho, você acaba meio permitindo se levar. É, é aquela questão da influência. É, isso aí. Então, acabou que eu comecei a fazer algumas coisas que eu não prestava, nada relacionado a drogas e bebidas. Sim. Mas... Mas você teve o seu momento de adolescente zoeiro. É, zoeiro, doido. Com os amigos, é, maluquinho. A gente entende, a gente sabe. E está cheio de gente aqui, não zoeira, mas está cheio de amigo aqui. E, ó, Janaína está dizendo glória a Deus e está dizendo que lá tinha pandeiro também. Tinha pandeiro. Eu levo, sempre tem o velhinho do pandeiro, maravilhoso. Maiko, Maiko Antônio está dando a paz, seja muito bem-vindo, amigo. Quem também está aqui com a gente é Maicos Peridião, baterista. E junto com esse baterista, Clebinho, Cleber Júnior também. Outro baterista incrível, que inclusive... É o cara. É o cara da... É o seu barbeiro ainda? É o meu barbeiro. Olha aí, rapaz, o homem trouxe até o barbeiro aqui também. É ele que dá um tapa no visu, essa barbinha aí, para cuidar. Ah, é o Clebinho. Cauã, Cauãzinho, Cauã. Andresa está com a gente aqui. Opa, opa, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Estamos bem melhor agora com você aqui, com a gente, Cauãzinho. Cauã é um amigo que eu fiz lá em Itaoca. Menino bom demais. Cresomar também está dando boa noite. É paz, paz do Senhor, minha amiga. Deus te abençoe. Eu vi também que a Bete também... A Bete também já comentou aqui, deixa eu ver. É Scheidger o sobrenome dela. A Bete Scheidger está dando a paz também. Elizabeth, Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui com a gente. Ah, o Maicon Tônio é o Maicão. Maicão, cara. Paz, meu amigo. Que bom que você está aqui. Ó, manda para o máximo de gente aí. Manda para a galera, porque hoje o papo vai ser bom demais. E a gente está no eixo dessa conversa aí do momento da vida que a gente quer ser aceito pelo grupinho, não é? É, é isso aí. Você viveu essa fase, então, não é? Vivi, ó, nossa. E como eu não tinha, embora tive essas experiências, lembrava, mas acho que todo jovem chega nessa idade. É, aquele momento que a curiosidade... É, então, aí comecei a andar com um rapaz lá, inclusive, dois anos atrás, se não me engano, ele faleceu, jovem, menino. Então, até há pouco tempo, antes dele falecer, eu tinha contato com ele. Sim. É, só que aí a gente começava, pode falar o que fazia? É tranquilo. Pode, claro. A gente pegava e era... A gente pegava e ele fez isso um dia e acabou, porque eu falei, cara, na época, né, isso é maneiro, então vou fazer também. E acabou que a gente pegava e roubava nos mercados. Ah, trombadinha. Trombadinha. Olha só, gente. Trombadinha de mercado, naquela época não tinha câmera, né? Olha aí, rapaz. Genaína, pega ele, Genaína. E era louco, velho, porque, tipo assim, era uma parada tão sinistra que, rapaz, onde eu via, eu pensava em fazer isso. Onde eu via. Te influenciou mesmo, né? Muito, muito. Muito. Aí, meu tio ficou sabendo disso, meu tio Eduardo, ficou sabendo disso, ficou preocupado, né? E falou, ó, trazer o Alas pra cá. E aí, me chamou aí, já tinha influência do meu irmão falando, né, do lugar e tal. E aí, eu acabei que eu vim. Vim com 17 anos. 17 anos. Aí, me alistei aqui, né? Na verdade, você foi tomado do Rio pra Cachoneiro. Fui tomado do Rio. E hoje, eu agradeço a Deus, cara, porque, igual, esse mesmo, esse próprio amigo meu, que a gente acabou, andava junto nessa época e me influenciou a fazer isso, né? Portanto, que ele faleceu, tem pouco tempo. Sim. Antes de completar os 30 anos. E muitos outros amigos meus, alguns até estão presos, outros estão numa vida completamente longe do que nós entendemos ser o correto em relação à palavra de Deus, né? Sim, sim, sim. Então, isso aí, hoje eu agradeço a Deus, cara. Eu vejo que Deus, assim... Já estava no propósito de Deus, na verdade, né? Sim. E aí, a sua chegada pra Cachoeiro trouxe uma novidade de vida pra você. E aí, você veio morar, a sua mãe veio também, ou você veio morar também com o seu irmão? Eu vim morar com o meu tio. E meu irmão morava com o meu tio, e eu vim morar com ele, e quando eu vim, a proposta do meu tio, não vou dizer nenhuma proposta, mas o mandamento dele pra mim, foi, ó, você vai ficar aqui, se você for pra igreja. E eu falei, ah, não tem jeito, vamos pra igreja. É, era a condição, né? Era a condição. Gente, nós estamos conhecendo o Wallace aqui no período de adolescência, viu? Isso tem tempo já. Nossa, meu Deus do céu. A sua mãe te denunciando aqui, ó, foi expulso da escola. Isso. Ó o povo, misericórdia, mano, sangue e fogo. John tá falando, trombadinha. Trombadinha. E é, tem esse detalhe também, eu fui expulso da escola, velho. E ele, ah, é, ó, e aí o John tá falando aqui uma coisa que é verdade também, ó, no momento sério aqui, ó, pode parecer que não, mas as amizades influenciam muito. Influenciam demais. E realmente, né, nessa fase da nossa vida, a gente é muito fácil influenciar, velho. Sim, ainda mais quando você não tem uma estrutura, assim, né, quando algumas coisas na sua vida já estão desalinhadas, né, é muito fácil. E da escola, você foi expulso por briga? Não. Você tem cara de que era brigão, né? Não, não, sempre fui tranquilo, sempre fugi de briga, sempre apanhei muito. Eu nunca briguei na minha vida, eu não sei o que é dar um soco numa pessoa, não tem também estrutura pra isso, né, mas eu nunca briguei, cara. É mesmo? Nunca briguei. Eu já tive uma briga, mas nunca gostei, entendeu? Nunca briguei. A minha falta era justamente por não ir à escola, assim, fui expulso justamente por não ir à escola. Já que tu não vem, né? Já que tu não vem, sai logo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, cara. Rapaz, não ia. E aí você olha isso hoje, como que você enxerga? Avistando o Levi lá na frente. Ah, eu me preocupo. Mas hoje você tem condições de dar uma estrutura pra ele, né? Sim, sim. Portanto que eu sempre, eu e Camila, a gente conversa muito e uma das, sempre dos propósitos que nós tivemos é relacionado a isso. Nunca permitir que os nossos filhos vivam o que nós vivemos. Lutar o máximo pra que isso não aconteça, né? A gente sabe o que é uma falta de base ali dentro de uma família que pode gerar, né? Graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre nos trouxeram ensinos, né? Embora o casamento deles não tenha dado certo e isso causou um monte de coisa, mas a gente, no fundo, no fundo, ainda que você fizesse o negócio errado, você sabia. Que não era o certo, porque foram ensinados o certo. Então, acho que até que não tinha nem pra onde correr, uma hora aí você ia acertar. Exatamente, exatamente. E aí o seu tio, então, ele foi muito cirúrgico, né? Foi, foi. Nessa questão de impor isso como uma condição. Isso, isso. Ele falou, ó, você só vai ficar aqui se você for pra igreja. E quando eu vim, na verdade, o que me interessou ficar também foi porque quando eu vim nas férias eu conheci a Camila. Ah, você conheceu ela então vindo a passeio pra cá. A passeio, isso aí. Eu vim pra cá, passei, conheci ela numa padaria, vi ela comprando, ela tava comprando, acho que não ia ser pão. Nem me lembro o que ela tava comprando. É padaria, a gente imagina. E foi tão louco, mano, que isso aí, meu tio, depois ele vai dar uma olhada, não sei se ele tá aí, mas quando eu cheguei na padaria, eu tava junto com ele, e ela na padaria comprando lá, e meu tio olhou, ela descosta, olhou pra mim e disse assim, E aí, Wala, essa é uma menina que é pra você namorar. Meu tio não conhecia ela também. Sim. E eu olhei e falei, interessante. Só que você não olhou com o olho de visão que o seu tio tava tendo. Não olhei. É, adolescente. Diferente. E ela tá dizendo aqui, não resistiu aos meus encantos. Não resisti, isso aí. E ela, e... Mas eu achei interessante isso, ele usar essa palavra, ele nunca tinha visto ela, ele nunca tinha, não sabia dela também, olhar, bater o olho nela e fazer isso. Pela postura dela, ele fez uma análise, né? Isso, isso. Aí, a partir desse dia, a gente começou a conversar e tal, e começamos a ficar. E... Meu tio falou, ó, você quer vir ficar aqui? Eu falei, ah, quero. Agora eu quero. É, agora eu preciso, eu tenho um motivo aqui, né? Isso aí. E aí, falou, ó, você vai ficar aqui, você foi pra igreja. Aí eu falei, não, tá bom, nunca tive problema com isso, nunca fui um cara revoltado com igreja. Sim. Porque não tinha motivos, né? Aí, falei, não, tá bom, vou ficar. E... Ela também aceitou, na época a gente até já estava namorando praticamente, e ela também aceitou. Falou, não, mesmo ela sendo católica, né? Mesmo a família dela inteira sendo da igreja católica. Sim. E ela começou aí comigo. Ela até comentou, senhor. Comentou, né? Então, comecei comigo, aí ela se converteu, tal. A gente se batizou, se batizamos juntos, tal. Sério? Nos batizamos e... Acabou que a prima dela, Dayane, também, na época, também, foi pra igreja, todo mundo. E foi... Que bênção. Foi um negócio muito bacana, muito tremendo que Deus fez. Foi tipo uma reviravolta desse tempo da minha vida, né? Sim. Conhecer ela, comecei a trabalhar. E um livramento, talvez, não sei se você vê dessa forma, mas um livramento de um futuro catastrófico pra você, provavelmente, né? Sim, sim. É porque, eu digo também assim, eu sou natural daqui, mas com pouco tempo de nascido, o meu pai conseguiu um serviço no Rio, porque os meus tios, por parte de pais, são todos do Rio, né? Então, os meus primeiros dois anos de vida, eu fui criado lá. E Rio, você sabe como que é, o negócio corre solto, né? E aí, até minha mãe também comenta, né? Se a gente tivesse ficado lá, porque aí aconteceram situações, minha mãe pegou e veio embora. Falou com o meu pai, ó, eu estou indo embora com o meu filho, se você quiser, você fica aí. Meu pai não aguentou, né? E veio de volta. Mas, assim, não é que é porque é o Rio, né? É porque quando é uma questão de uma cidade grande, assim, as opções são maiores também, né? Para o lado do erro, digamos assim, propriamente. É por isso que eu enxergo hoje como livramento, por conta disso, porque eu vejo hoje onde os meus amigos foram parar. É, você tem o resultado disso. É, então eu falo, caramba, se eu não tivesse, se eu não tivesse me tirado, né? Talvez eu estaria lá. E até porque, onde meu pai mora e a vida que meu pai tem, é uma vida que me favorecia também entrar por aí, para esse lado. É, exatamente. Entendeu? Portanto, que eu tenho um primo que ele puxa muito para esse lado também, junto com meu pai. Ele vive essa realidade. Isso. Então, acho que se a gente não tiver saído de lugar, entra naquele ponto, né, que é tremendo, né, cara? Às vezes é necessário mudar de lugar para algumas coisas mudarem na vida. Verdade. Decidar de lugar faz bem. Exatamente. Mudanças. 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 Já, já vamos falar mais sobre isso. E o povo está fervoroso aqui, comentando, hein? Paulinho Abuzan está dando até glória. O povo está até, olha aí, já está espiritual o nosso assunto, hein? É, Daiane está até aqui, ó, te dizendo, tirando a parte que te detestava, o resto é benção. Ai, meu Deus. E a Janaína está dizendo assim, ó, com o casamento não ter dado certo, isso contribuiu para ele ser o que é hoje. É aquela questão da lição também, positiva, que se tira também de uma crise, né? A Ineide também está comentando aqui bastante, o pessoal está comentando bem aqui, mas vamos seguindo aqui, pedindo que você compartilhe com seus amigos, gente, o papo já começou bem. Então, mande para o pessoal, para o máximo de gente que você puder, compartilhe aqui no chat que a gente vai ler o seu comentário e não deixe de curtir, por favor. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva, que a gente tem muita novidade para vocês aqui. A Ineide, aqui, voltou o comentário da Ineide, que está dizendo assim, genro amado, e considero também um filho. Olha que lindo, que carinhoso. Lidar bem com a sogra é coisa boa, né? Eu falo também, porque eu sou apaixonado da minha sogra. Mas vamos lá, e aí? Quanto tempo para noivar? Cara, de data, assim, eu sou muito ruim. Não, mas vocês demoraram muito para... Não, não, não demoramos não. Na verdade, a gente nem noivou. Nós nem noivamos. Ah, você já... Já casamos direto. Partiu de você ou de pressão dela? Assim, pela situação que viveu, né? Entendi, entendi, entendi. Foi toda uma pressão em geral. Mas como é que foi isso para você, assim, cara? Você era um menino de revoada, e aí se mudou para um lugar novo, morando longe dos pais, com uma semi-liberdade, vamos colocar assim, e a partir daí a vida foi te obrigando a ser um pouco independente. É, assim... E aí agora casado. É, quando eu vim, e eu vim morar com o meu tio, a gente inclusive até brincava com o meu tio, quer dizer que lá era um quartel. Eita! É... Eu quero conhecer esse tio. Tio Eduardo? Eduardo? Eduardo. Tio Eduardo? Ele é topo, ele é show de bola. Tio homem de verdade. É. E lá a gente tinha regras, né? Lá a gente tinha coisas que nós tínhamos que fazer. Tinha tarefas. Sim. É... Coisas simples, como levar lixo, alguém lavar a louça, o outro secar, acordar de manhã, varrer a casa, limpar o quintal. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Então, isso me ajudou muito também, até porque em questão de financeiramente também, como eu digo, meu pai sempre me trouxe para esse lado. Meu pai sempre dizia, ó, lute sempre para que você mantenha, consiga sustentar a sua casa. Meu pai sempre me ensinou isso. Então, eu sempre tive essa visão. Desde pequeno e mesmo morando ali, a gente sempre procurava ajudar. Quando eu vim, eu vim, inclusive, e já entrei num emprego. Meu irmão trabalhava numa empresa de marmoraria, como polidor, e quando eu vim, ele me colocou nessa mesma empresa. Na época, mesmo com 17 anos, eu trabalhava, não podendo, né? Sendo de menor. Sim. Mas o patrão lá permitiu com que eu aprendesse. Portanto, eu e ele, nós trabalhamos praticamente um ano, ou se passa assim um ano, porque eu nunca fui de contar isso, mas trabalhamos um bom tempo, inclusive, sem receber nada. Sim. Trabalhava justamente para aprender a profissão. Para aprender mesmo, é. Então, o dinheiro que a gente recebia, a gente sempre, nós sempre soubemos, tipo assim, ah, isso aqui é uma responsabilidade. Então, eu preciso primeiro prover essa responsabilidade, o que sobrar. E como a gente não tinha família na época, vamos passear, vamos curtir e tal. E nesse tempo foi onde eu e Camila, a gente se relacionava, a gente se namorava e tal. Então, eu sempre tive, por esse lado, de responsabilidade dentro de casa, né? Sempre tratar primeiro as minhas contas, o que eu deveria fazer. Então, quando aconteceu muitas coisas na vida dela, e a gente foi, se necessário, a gente se casar, eu já tinha uma certa, tipo assim, como se fosse um caminho já preparado. Falei, não, eu sei o que eu tenho que fazer. Como um homem, como um dono de uma casa, eu sei para onde eu devo ir. Sim. Então, eu já trabalhava, Então, assim, para mim, nessa área, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Você já tinha, então, de visão, você já tinha uma visão disso. Uma visão a respeito disso. Então, para mim, em questão disso... Não foi uma mudança muito radical. Não, não, não. Portanto, quando minha mãe veio para cá também, a gente ficava na casa dela, mesmo a gente trabalhando, eu e meu irmão, nós ajudávamos em casa, então, já tinha esse costume, né? Que legal, cara. E o interessante disso é que... É aí onde entra a questão de propósito divino, né? Tinha tudo para ir para um outro eixo, um outro caminho completamente diferente. Ou seja, a grosso modo mesmo, tinha tudo para dar errado. Para dar errado demais. Aí faz lembrar de José, né? Que já começou lá de trás. Começou lá de Jacó enganando o irmão, aí depois de Jacó sendo enganado porque queria casar com um, mas aí depois teve que trabalhar mais com a obra por causa do sogro dele. E aí os irmãos mais velhos de José, né? Revoada também, dando tudo errado. E na linha de José tinha tudo para continuar dando errado. Mas aí nele a história reverteu, mudou, né? Linha forte. A revelação aí já. Deixa eu me segurar. Deus entra... Falou que não é para ser pregador. É. Deus entra forte, né? Não, muito tremendo. Na sua vida você vê isso muito claro hoje? Ah, velho, vejo e... Tipo assim, sou muito grato a Deus por isso, né? Porque até de vez em quando eu e meu irmão a gente se emociona. É. É, e eu conheci vocês dois e o Willian também, né? Como grandão, vocês são muito sensíveis às puras emoções mesmo. Porque tipo, cara, a gente não... Se você perguntar para mim, ah, Lala, você tem um curso? Eu não tenho curso de nada. Ah, Lala, você completou os estudos? Eu não completei os estudos. Eu tenho... Eu repeti a sétima série três vezes. Misericórdia, Senhor. E hoje, graças a Deus, a gente vê, poxa, a gente consegue... tem um bom emprego, tem... Sim, uma qualidade de vida boa. Qualidade boa. Então, cara, tipo assim, não tem como não ser grato a Deus, né? É, verdade. Olhando para esse lado também, né? Pô, tinha tudo para dar errado. Hoje, poxa, você tem filhos abençoados, tem uma esposa abençoada, tem uma cama para você deitar, tem um carro que eu nunca imaginei ter na minha vida. Sempre foi um sonho meu aprender a dirigir. Então, simples que era, né? Sim, sim, sim. Então, hoje não tem como não ser grato a Deus por isso. E chegando nesse link de filhos, quando foi a chegada da Bebel, como é que foi isso na tua cabeça? Porque agora sai de um cara, tá, que já tem a visão de responsabilidade, de como que dá de uma casa, mas agora é filho, agora é criar um ser humaninho. Ah, nossa, foi depois de um ano de casado. De um ano de casado, Camila engravidou. A gente não tinha planejado, nós não planejávamos. Nunca planejou ter filho. Simplesmente veio. Quando veio, na época eu me lembro até que um pastor muito amigo meu, que até hoje admiro muito ele, o pastor Rosélito, inclusive ele está em Portugal hoje, ele, lembro até hoje, ele me chamou na, em frente ao estacionamento da igreja, e disse assim, ó, esse filho veio para mudar a sua visão, esse filho está vindo para mudar o seu ministério. E, quando veio, financeiramente, a gente não estava ruim, né? Sim. Estava sem. Sempre foi aquilo, né? Nunca teve tão bom, mas também nunca teve ruim. Na linha do limite. Na linha do limite. E aí, quando veio, eu fiquei, tipo assim, eu sou um pouco estranho, eu sou um pouco meio tímido. Então, eu não sou aquele cara que, quando ela contou, ah, eu estou grávida, eu pulei de alegria, eu chorei. Não. Eu sou um pouco meio seco, com o que é essa. É. É, isso aí. Falei, não, pô, que bom, tal. Mas, deixei levar. Deixei levar. E, graças a Deus, Deus foi, como sempre na nossa vida, a Camila mesmo contou aqui, desde o nosso casamento, até hoje, eu provei de uma forma extraordinária. Eu consigo enxergar a provisão de Deus na minha vida de uma forma tremenda. Mas, e aí? Aquele bebezinho na sua frente, aquele ser humaninho. É, quando eu peguei ela, inclusive, ela fez xixi em mim. Marcou o território. Marcou o território. Quando eu peguei ela, cara, foi onde que eu a fiz. Enquanto ela estava grávida, eu não tinha caído, não. Mas, quando eu peguei no colo, falei, é, velho, é alguém que eu preciso trazer uma provisão diferente. Tem que deixar um legado. É, isso aí. Alguém que eu preciso não só, como eu sempre, não é querendo ser pregador. Fica à vontade, velho. Não tem como fugir daqui que você foi chamado. Mas, eu sempre pensei, falei, eu tenho que fazer com que ela comece o chamado dela onde Deus quer que ela comece. Eu não posso fazer com que ela comece no meu caminho. Então, eu preciso trilhar o meu caminho para que ela já comece preparada com... Como o Salomão começou, né? Davi não pôde fazer o templo, mas deixou tudo pronto para Salomão fazer. Ou seja, eu preciso ser para ela uma benção, né? Também. Não só ela para mim ser uma benção. Como é? E aí, realmente mudou... Mudou. Muito a sua visão de ministério. Demais. Na época, eu já pregava, né? Então, mudou demais. Mensagem, minha mensagem mudou muito. Eu era bem louco em negócio de mensagem. É, eu te conheci nessa época. Ou você já tinha Bel? Não, acho que vocês não tinham ainda. Não tinha, não tinha. A Isabel. Você viu o nível que era. É, era. Você era bem radical, né? Bem louco. Bem radical. Então, o louco que ele quer dizer, gente, é que ele era bem veemente, sabe? Bem, assim, firme. Nesse período aí, que você percebeu uma mudança de nível, podemos dizer assim, no seu ministério, você considera que isso mudou de uma maneira muito brusca, vamos colocar assim, ou você, por já exercer o ministério, você saber, você já tinha essa expectativa de que ia mudar, ia refinar, ia filtrar o nível ministerial. Eu sabia pelos conselhos que eu recebia, né? Pelos avisos, né? Como eu digo, esse pastor, o pastor Rosélio, ele foi um cara que, nessa época, ele me ensinou muito, a gente estava muito, muito perto, né? Um do outro. Ele é um cara, professor de teologia, conhece muito a Bíblia, então, ele sempre me instruiu muito nessa área também. Não só com ele, mas também minha mãe, o pastor Jair Wilson, que dispensa comentários, né? O quão importante ele foi e até hoje é na minha vida, mas eu já tinha esse, uma espécie de um caminho, né? Sim. Eu já estou caminhando para isso. Então, não foi uma mudança radical, foi uma visão que foi mudando aos poucos. Foi mudando aos poucos. Mas mudou depois, foi bastante. Portanto, como a gente se conheceu, eu preguei na festividade, malaquias. É. Não é normal. Plena festividade, o homem prega malaquias. Prega com uma, no bom sentido da palavra, com uma raiva que vocês não imaginam, mas foi lindo. E a partir de lá também, nunca mais deixamos de ter contato. Nunca mais, graças a Deus. Foi bom que Deus me deu. Foi incrível, foi incrível. Deixando aqui um abraço, a Janaína está comentando bastante, Nadiene Fagundes também, chegou aí, ó. Nadiene, um abraço, minha amiga. Natália Silva de Carvalho também chegou. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Camila está dizendo aqui também, Camila te entregou. Três anos e foi a sogra que pediu ela em casamento ainda. Essa história foi muito legal. Essa história foi muito bacana, viu? Daiane está dizendo aqui, tio Eduardo, meu primeiro pai na fé, carregava a gente para a igreja. Esse tio Eduardo, tem que conhecer esse missionário? Você tem que trazer ele aqui, o texto dele ali. Ele converteu a família inteira, vamos colocar assim, botou no eixo quase dez jovens dentro do Fiat Uno. Que lembrança boa do primeiro amor por Jesus. Ele ensinou muito. Eu estou curioso para conhecer esse tio Eduardo aí, cara. Meu Deus do céu. O testemunho dele é extraordinário. Nós vamos organizar para trazê-lo. Paulinho, a Buzan está dizendo aqui, planos de Deus mesmo. E não adianta, né? Quando Deus projeta, é incrível. Foi uma aliança que Deus fez, diz Camila, e o John está dizendo, é só cajadada. Nessa época era realmente, né? Era só isso. Era só foissada, era nem cajadada não. Eu não consegui enxergar outra coisa. E ele era magrinho dentuço, gente, do cabelinho liso, mas ele é magrinho dentuço assim. Hoje pegou mais corpinho, né? Naquela época era só pescoço e crânio, né? Era doce, velho. Rapaz, o bichinho ficava vermelho, porque ele é muito branco, né? Ficava vermelho, ele pegava numa raiva, na força da raiva. Mas acredito que foi um tempo muito interessante do seu ministério. Ah, foi. Porque eu aprendi, né? Acho que os erros, né? Você vai errando, você vai aprendendo. Vivendo em alguns lugares que eu falava que não deveria falar, depois eu falei besteira. Então, você vai aprendendo. E aí você foi refinando, né? Foi refinando, refinando. Porque tem aquela questão também da empolgação do início do ministério, né? Sim, sim. E aquilo é... A gente precisa de ter mentores, né? Pessoas que ensinem a gente. Isso é muito importante, né? Meu Deus do céu. E nós vamos falar muito sobre isso também mais à frente. E eu quero, mais uma vez, pedir, ó. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E obrigado por você que está participando aqui com a gente do chat. Nadine está dizendo assim, ó. Paulinho acabou de dizer que não vai entrar porque você vai chamar ele do apelido carinhoso. Escuta aí, Salman. Paulinho, não vou te chamar não, amigo. Entra aí, participa com a gente. Esse é só uma forma carinhosa de te tratar, meu amigo. Perninha, abençoada demais. Mas, mano, vamos lá. Tem bastante gente aqui com a gente. Muito obrigado por vocês estarem participando aqui. Mas vamos entrar agora nessa questão do eixo da chegada do Levi e agora do ponto alto. Vamos colocar assim. Veio Levi, segundo filho. E aí agora você se depara com uma condição de vida adequada para sustentar a tua família. com duas proles que você já sabia da responsabilidade, com uma esposa, com um ministério se solidificando em ascensão na cidade. E aí, como você se viu? Quando ele chegou, foi uma surpresa. O Levi, de fato, foi uma surpresa muito grande. Pegou meio que sem chão, né? Embora estava bem financeiramente, trabalhando muito, sempre, nunca fugir disso. mas, inclusive, quando a Camila falou que ela estava grávida, aí eu botei a mão na cabeça assim e falei, que merda. Ai, meu Deus! Essa é uma cara. Rapaz, mas foi, como a Camila mesmo fala, cada filho é uma provisão diferente. É. Cada filho é uma provisão diferente. E aí a gente confiou mais uma vez em Deus, né? E Deus proveu mais uma vez. Foi louco. E Levi hoje tem dois anos. E é uma benção de criança. E aí, você se viu vivendo a plenitude? Cara, foi aí que eu... Como é que foi? Tipo assim, foi um novo nível para mim, né? Foi um novo nível porque, ministerialmente, eu estava já me relacionando com algumas pessoas, nessa questão de cuidado, né? cuidando de algumas pessoas e pregando pra caramba, pregando muito. Sim, você estava numa ascensão ministerial muito grande. Sim, sim. E aí, quando ele veio, trouxe também uma nova visão. Trouxe também uma visão mais de me refugiar um pouco mais, né? Tipo assim, embora eu estava recebendo muitos convites para pregar, mas quando ele chegou, me trouxe um pouco mais essa visão. Não preciso... Estar mais em casa. Estar mais em casa. dar um pause. Foi onde eu comecei a mais focar no ministério em que eu frequentava. Sim. E, baseado nisso, Deus foi acrescentando ainda mais coisas, né? Mais, exatamente. Porque... Peguei junto com o Paulinho, liderança de jovens. E aí, a gente ia, fazia, tinha muitos projetos, né? Inclusive, quando nós fomos para outra igreja, projetos com jovens e... Foi algo completamente diferente, né? Paulinho foi um outro recurso muito importante na sua vida que você recebeu também. Sim, sim, sim. Paulinho sempre foi amigo. Desde quando nos conhecemos, Paulinho sempre foi um cara que esteve junto, né? Aquele cara que, igual você, assim, que você está tudo errado, você pode contar, pode chamar que ele está lá. Então, o Paulinho sempre foi um cara muito bom de conselho. Embora o ministério dele não seja um ministério, assim, você não vai ver muito ele em cima do público pregando. É, ele é completamente bastidor, né? É, então... Mas é um cara que, se você um dia falar, cara, preciso conversar, senta aqui. É um cara que vai te ouvir. E ele é tão operacional que, se ele não estiver no projeto, o projeto não anda. É, isso aí. É aquele cara que só precisa estar junto para que você se sinta bem, para que tudo dê certo. É o cara que te dá força quando você olha e fala, não, o fulano está ali. É. Então, foi um cara que sempre me ajudou muito nessa área também. E é um cara de muitas ideias, né? E não só ele, muitas outras pessoas também, né? Sim, sim, sim. Mas ele foi muito essencial também. Um cara muito... Nessa época de estar junto dentro de uma igreja, a gente cresceu muito. Tanto eu quanto ele, né? Nós crescemos muito. Acho que ambos juntos, né? Isso, isso aí. E nesse período de ascensão do seu ministério, quando a gente diz ascensão de ministério, é um crescimento do reconhecimento do ministério. No caso do Wallace, ele tem o ministério da palavra, né? Então, ele é o ministro de palavra. Então, ele começou a ser muito requisitado para congressos, para palestras, para eventos. Ele também era... Lecionava como professor de escola bíblica, né? Então, era também professor. Então, quando a gente diz ascensão, é isso. Ele começou a exercer o ministério dele também na itinerância, que aí começou a viajar, né? Aí começou a ir para outras cidades e aí desempenhar esse crescimento ministerial de uma maneira mais abrangente, além da própria igreja ali, né? Propriamente dito. Inclusive, que já viajamos juntos, já fizemos agenda no norte juntos, enfim. Chega um momento da vida da gente que a gente olha assim, sabe? A gente faz uma autoanálise nossa mesmo, a gente vê, cara, uau, já estou longe de onde eu comecei, já está mais fundo, né? Da margem, né? Você teve esse time, esse feeling ou você foi tão acelerado que não conseguia parar para se dar conta, assim? Não, eu sempre fui muito observador. Então, eu sempre observava. Não com a mesma proporção que há pouco tempo atrás a gente vai chegar lá, mas eu sempre observei, sempre via. Até quando a gente saía junto, eu falei, caramba, velho, estou com o Lã Felipe, né? Raul Gil. Raul Gil. O patamar. E comecei a conhecer pessoas e tal. E, portanto, um dia que me marcou muito também foi quando fizeram um evento muito grande em Cachoeiro e já tinham fechado os três pregadores, eram três pregadores ou quatro, se eu não me engano. E o rapaz me viu pregar e falou, ó, o Charles, o homem de Deus, ele disse assim, ó, cara, eu gostei tanto do que Deus te deu que nesse dia lá eu vou abrir uma exceção e vou colocar você. Eu vou abrir mais um pregador. Já estava contado. E ele me deu essa oportunidade lá. E foi tão louco que eu lá, eu olhava e falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, velho? Até porque quando o Levi veio essa questão do ministério, o Gó falou, foquei muito mais na igreja porque, como minha visão mudou, eu já nem me considerava mais um pregador, um cara que pregava. Porque acho que o pregador é aquele cara que vai, ele traz uma mensagem diferente. Sim. Às vezes, como uma viva lista, para trazer um renovo às pessoas. A minha mensagem começou a mudar muito por esse lado. Desde a Isabel, quando o Levi veio, foi bem maior. Então, eu já me considerava um cara que só pegava para ensinar. Entendeu? Minhas pregações eram mais voltadas ao ensino. Entendi. Então, o pessoal me chamava para um evento desse, pentecostal, tal, e eu pensava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? É, não é o que faz todo sentido essa pergunta. É, que louco. Como é que eu vou pregar num lugar desse? Não tem cabimento. E isso aí, eu sempre fui grato a Deus por isso. Sempre pensei, poxa, o que Deus está fazendo, cara? Não é qualquer um. Não é você estar no meio... Você se envolver, como mesmo você tem o seu ministério, você sabe, você se envolver com pessoas tradicionais e se envolver com pessoas pentecostais. Você conseguir estar no meio dos dois lados... É muito raro. E os dois gostarem de você. É muito difícil. Então, isso aí eu sempre observei e sempre fui muito grato a Deus. Até porque, igual eu falei, cara, não tinha estudo nenhum, nunca estudei, nunca... Só por curiosidade minha, eu sempre fui um cara curioso da Bíblia. Então, é... Deus fez chegar tão longe. Entendeu? Tão alto, né? Então, você tinha essa noção, né? Tinha, tinha um... Não em proporção, mas você tinha a noção... Sim, sim. Uau, estou longe de onde eu comecei. Então, eu via, quando pastores vinham conversar comigo, às vezes até pediam conselhos, o que faria, ah, o que fazer na situação dessa? Ah, varão, o que isso, tal? Então, às vezes eu ia pregar, o pastor, e eu sempre fui muito tímido, sempre tive muito medo dessa questão de alguém me interpretar mal, né? Achar, poxa, o cara metido, o cara aguarda de ficar recebendo elogio. Então, às vezes eu ficava muito sem graça. Às vezes eu ia em alguma igreja, o pastor no meio de um culto e falava, ah, isso aqui, eu admiro. É, tal, e... Que é difícil, né? É, isso aí. E o pastor, por exemplo, tem um pastor que eu sou apaixonado nele, toda vez que eu ia na igreja dele, ele sempre falava, ah, isso aqui está um menino que eu admiro, tal. É o pastor Marco André, do UFC. Sim, eu sou o Marco. E é um cara estudioso demais. É, ele é. É um cara sábio. Então, eu sempre pensei, falei, caramba, velho, que tremendo que Deus está fazendo. Aí eu olhava para mim, olhava para esse meu passado aí e... E via tudo, isso, dessa forma. Poxa, cara, o que Deus está fazendo? Algo poderoso, algo muito tremendo. Que lindo, cara. E voltando àquele eixo, né? Tinha tudo para dar errado. Isso. Mas aí Deus foi fazendo crescer, Deus foi fazendo florescer. Paulinho chegou aí, ó. Paulinho chegou. Não tem nada. Você está falando dele aí, ele apareceu. Um abraço, Paulinho. Paz, Deus te abençoe. E o povo está comentando firme e forte aqui, hein? Obrigado pela participação de vocês, gente. Mas, mano, vamos lá. Como nem tudo são só flores, porque todas as flores têm também os seus espinhos, é agora aquele momento montanha-russa. Sim. O carrinho vai subindo, 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 chega no clímax. Começa a descer ladeira abaixo. Ladeira. E aí, onde começou a dar o bug no sistema? Onde começou a dar a falha no mecanismo? Onde foi o estupim do negócio que foi começando a dar errado? Onde você consegue perceber que, mais ou menos, os sinais foram aqui, foram ali? Fala um pouquinho para a gente, se não for problema, fala um pouquinho para a gente sobre essa parte. Então, eu nunca me considerei um cara soberbo. Nunca me considerei um cara que me gloriava das coisas que eu conquistei, das coisas que eu fiz, e até do respeito que eu tinha das pessoas. Sim. Só que teve um tempo onde eu comecei a achar muitas coisas normais. Acho que isso tornou-se um grande perigo. Um exemplo que eu recebi, inclusive, muitas perguntas de jovens que me perguntavam, era, ah, eu posso ouvir música secular? Tem um problema nisso? E, quando eu comecei a achar que isso era normal, não tinha problema, embora eu falava o contrário, chegou um tempo que eu falei isso, que eu sempre criei nisso, né? Que toda canção, ela invoca um espírito. Sim. Toda canção, ela atrai um espírito. Eu sempre procurei ensinar isso. Mas, às vezes, eu pegava e saía para trabalhar, e, de repente, vi uma canção que eu achava legal e colocava. Aí eu ouvia. Aí parava. Só que isso foi aumentando, velho. Isso foi aumentando. E toda a minha rotina com a igreja, parece que tudo foi entrando no automático. Você viu quando você faz tudo no automático? Sim, você fazia no mecanismo... Já sei, já li, não preciso mais ler, não preciso mais orar. Ah, vamos pregar, vamos pregar. Já tenho mensagem decorada. Já tenho mensagem decorada, isso. E aquilo que a gente sempre conversou, né? Você não cai no exterior primeiro. Primeiro você cai dentro, no interior. Você deixa de amar, começa a sua queda. Quando não sinto mais prazer por ler Bíblia, por oração, aí eu estou caindo. Talvez ainda não pequei, mas já estou caindo. Esse é um grande sinal, acho que o maior sinal é esse, cara. Quando você olha assim pra Bíblia e você fala, eu já sei de tudo, já não preciso ler mais nada. Ou se você olha pra ela, você não sente interesse em ler. Quando pra você... Portanto, foi tão louco, porque eu já estava num ponto, mano, onde eu achava, não preciso mais dobrar o joelho pra orar. Eu oro o dia, durante o dia. Estou andando, estou orando, mas não fazia isso. Tem aquele tempo que você meditava, mas não é a mesma coisa que você ter o tempo de oração, ter o momento de oração. Então, pra mim, isso já estava normal. Acredito que aí foi onde começou tudo, entendeu? Quando eu comecei a levar tudo pro automático. É, já vou pregar, já sei a mensagem, não preciso orar, e isso. E dava certo. Porque Deus é feia a palavra, a igreja precisa ouvir, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Ele. Então, eu era apenas como o pastor Filipe sempre falava, a gente é um cano sujo, de velho, que corre água boa. Eu estava ali, jorrando água boa, mas por dentro eu já estava... Já estava caindo. Caindo, caindo. E isso pregando, dando a EBD, com os jovens, sanando a dúvida deles. E isso, tipo assim, eu sempre amei pregar, sempre amei. Mas, tipo assim, qual estava sendo o meu amor naquele momento? Eu vou explicar isso. O meu amor estava mais na performance. Eu estava amando mais estar no altar pregando, estar ali ensinando, do que o próprio ensino, entendeu? Eu amava mais fazer, servir, porque aquilo ali era legal, aquilo ali era bacana, mas a edificação do serviço eu já não sentia mais. Você considera, então, que você se iludiu? Sim, sim, considero, considero. Aonde hoje eu paro para pensar e eu precisava, aonde hoje eu digo, eu precisava acontecer o que aconteceu. Uau! Eu precisava. O perigo do modo automático é jogar a gente para a zona de conforto e achar que não precisa mais do que é primordial para a nossa sobrevivência. Isso aí. Tudo se torna normal, né, cara? Portanto, que, tipo assim, todas as vezes que eu pegava, eu comecei ouvindo uma música circular. É isso que eu dou, assim, porque a gente não conversou sobre esse detalhe, né? Sim, sim. Eu não quis para que ficasse tudo espontâneo mesmo aqui. Mas tudo começou com uma canção. Uma canção. Comecei ouvindo uma. Quando fui ver, estava duas, três. Quando fui ver, minha playlist já tinha só música. Eu sempre gostei muito de pagode. Só tinha pagode. É, meu ponto fraco também. Por isso que eu não ouço. Só que aquilo, como a gente crê nisso, toda canção invoca um espírito. Invoca um espírito. É. Ali você abriu a porta. Abriu a porta. Isso aí. Estava alimentando aquilo. Ou se alimenta o espírito ou se alimenta a carne. O que eu estava fazendo? Alimentando a carne. Por consequência, o espírito estava fraco. E tem aquela questão de, ah, não está dando errado. É. Estou indo pregar, continua dando tudo certo. Tudo certo. Estou acondicionado comigo, não fiz nada de grave. Isso. Até que esse declínio, ele vai aumentando a necessidade de, como a carne está sendo mais alimentada, vai alimentando a necessidade de, aumentando, né? Os níveis, assim. Aí que, conforme foi aumentando, né? Você perdeu o prazer da leitura, porque você sempre foi muito estudante. Isso. Eu lembro, né, que a gente ficava em vídeo de conferência e você, era isso, eu acredito que você não tinha perdido. Era o prazer em fazer, mas você era mais iludido por, agora, ah, eu tenho que fazer. Sim. Mas a sua satisfação não estava mais nisso. É, parece, eu não digo isso como uma grande certeza, mas parece que, tipo assim, eu já tinha a receita de como ler. Eu já sei como ter que ler. Então, eu vou ler e eu já sei o que eu vou extrair. Só que aquilo ali não me alimentava por dentro, entendeu? Mas aí que vem a pergunta agora. Sim. É desafiadora. Vamos andar. Porque você sempre pregou. Sim. Palavra, oração, isso desde o seu início de ministério, né? Então, você sabe, você sabia, o que você alimenta é o que vai ganhar. E você já tinha a noção de que o lado que você estava alimentando não era o certo. Sim. Você tinha essa visão disso, mesmo fazendo. Tinha, tinha, só que aí o prazer que me envolvia quando eu ouvi um pagode era legal. Era maior. Era maior. Porque aquilo, o momento de culto, você sente muito a presença de Deus, né? Mas quando sai dali, é outra história. Porque nós somos muito movidos pelo sentimento, né? Isso, o tempo todo, todos os dias, né? Então, quando eu saía dali, eu não colocava um louvor para ouvir, eu botava um pagode. E aquilo ali me trazia o sentimento do que a canção estava trazendo para mim, entendeu? Foi aí que foi começando. Começando. Onde eu lia, até lia a Bíblia, mas não era mais aquela coisa que, tipo assim, cara, que tremendo. Que legal era. É, e a gente conversava, poxa, cara, não dormia essa noite, porque lia um texto e Deus me deu uma palavra. Não era mais assim. É. Não era mais assim. Portanto, às vezes eu falava e algumas pessoas eram edificadas, amavam, mas por dentro eu falava, caramba, velho. Não estou sentindo isso que essa pessoa está sentindo. Chegou nesse ponto. Isso, o culto pegando fogo e tal, tal. E você lá? E aí, lá, quieto, não estou sentindo nada. E aí? Foi onde deu o maior problema de tudo. Porque aí eu fui cada vez mais me distanciando, mesmo servindo. E isso vale dizer que tudo silenciosamente, só você, foi você. Só eu, isso aí. Você não teve influência, igual da época de juventude que você contou dos amigos. Não, não. Você não teve influência de ninguém. Foi só você mesmo se conduzindo a isso. Isso, por isso que eu nunca culpei ninguém. Até, sempre falei, até com a Camila, eu assumo toda a responsabilidade de tudo que eu fiz. Todos os meus erros. Porque eu sei o que eu vivi nesse tempo. E era um tempo onde tanta coisa chegava para mim que eu já estava achando normal servir. Não sendo edificado enquanto servia. Só chegando o problema. Problema aqui, problema ali. Por um lado, a empresa que eu trabalhava também começou a ter problema. Perseguição. E o lado da igreja, os problemas que são naturais de uma igreja. Ali, tudo isso começou a me envolver, começou a pesar muito. E no casamento também? Casamento também. A gente, eu dei uma relaxada. A gente começou a brigar direto. E Camila, tal. A gente estava até ganhando dinheiro. Eu acho que fiquei preocupado demais em relação ao dinheiro, em ganhar dinheiro. Foi uma época muito boa em relação financeiramente. E eu foquei muito nisso. E é onde eu fui perdendo o essencial. Tirou Deus do foco. Tirei Deus do foco. Tirei Deus do foco. Eu reconheço isso. Tirei Deus do foco. E alguém tinha que me parar. Alguém tinha que me parar. E até em conversando com um pastor amigo meu, esses dias, Fabrino, ele disse, cara, alguém precisava te dar um pause em você. Pause. Pause. Alguém precisava te parar. E como ninguém fez, Deus fez. Por isso que eu digo, eu precisava. Se eu não paro, talvez aconteceria algo pior. E aí eu fui perdendo. Eu virei a Marta, né? Trabalhando, distraído. Servindo, distraído. Sem se relacionar. Sem se relacionar. Sem desfrutar. E foi onde aconteceu. E por último, foi no ponto mais... Que eu sempre tive dificuldades, né? Assim, não vou dizer dificuldades porque eu nunca tinha cometido isso, né? Mas o ponto fraco de todo homem, né? Não, e principalmente para nós que vivemos a itinerância. Sim. É um lado que a galera não sabe. Não é justificativa. Sim, sim. Mas é um dos pontos mais difíceis para a gente que vive a itinerância de um ministério, que é esse lado, né? Do assédio mesmo. Sim, sim. Vamos colocar assim, falando abertamente. Porque a gente é completamente novo naquele território e a gente lidar com muitas situações. Muitas situações. Algumas constrangedoras. Eu também já vi algumas situações bastante constrangedoras, né? Que parecem ser situações ingênuas, né? Ah, não, tirar uma foto e ali... Constrange. É constrange, é constrangedor. E isso é muito forte para a gente que vive a itinerância de um ministério. Sim, sim. Eu acredito, Will, que para qualquer um que esteja ali numa posição destacada demais, né? Sim, sim. Qualquer um que trabalhe para Cristo, né? Trabalhe para Cristo. Tem que se preocupar sempre com isso. Porque é que o diabo... Eu sempre disse isso, que o diabo, às vezes, ele não faz eu cair em um adultério de um dia para o outro. Não. Ele vem te derrubando aos pouquinhos. Psicólogo milenar, né? Ele é. Ele vem te derrubando aos poucos. E eu digo que, às vezes, a gente se preocupa em não cair em relação a pecados até imorais, como adultério. Se preocupa em não cair na mentira, em furto. Mas, ele sabe, eu não consigo derrubar o Luan fazendo essas coisas. Só que eu vou ocupar ele. Eu trago ocupação para ele. Ocupando, te distrai. É onde ele entra nos outros. Foi o que aconteceu. Me ocupou demais. Muita ocupação. Trabalho, igreja, preocupado com a vida financeira. E isso, fazendo, pregando, pra, 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 pra. Eu me ocupei. E isso... Tem uma pergunta interessante aqui. A Margareth está perguntando. Wallace, podemos dizer, então, que você era um crente oscilante? Não, porque, tipo assim, eu não fui... Isso não foi frequente, né? É, foi um tempo, foi uma vez, tipo assim, eu vim, como a gente falou, eu vim de baixo pra cima, sempre fui um cara bem, portanto, eu sempre dizia, devido às mensagens que eu pregava, eu sempre dizia, cara, se um dia acontecer alguma coisa comigo, talvez eu não pregue mais, porque a visão que Deus me deu a respeito de mensagem é totalmente diferente. Então, eu não tinha essa oscilação. E eu sempre me preocupei pela mensagem, pela própria mensagem que eu pregava, por tudo que eu tinha. Então, sempre... Você sempre se preocupou em viver muito. Isso, 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 isso. Mas, nesse tempo, todas essas coisas se juntaram. Como eu digo, não tiro de mim a responsabilidade. Sim. Não estou dizendo aqui que a culpa é disso, a culpa é do trabalho. Não, não. Jamais. Até pela forma que você abriu esse ponto, você mesmo deixou muito claro que começou com você, por causa de você, só você e você. Sim, sim. O que parece ser uma coisa ingênua, né? Ah, é uma música, o que tem? É o famoso nada a ver, que a gente ouve muito isso. Nada a ver. Pode ir. E, na verdade, tem muito mais a ver do que se parece. Muito. Nossa. E, inclusive, eu reparava, toda vez que eu ouvia, eu ficava mais carnal, vamos dizer assim, mais carnal. Mas, na verdade, eu lutava contra isso, entendeu? Eu lutava. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Tipo assim, eu lutava, mas não deixava de ver a realidade. Eu lutava para buscar, portanto, depois que... Acho que o ápice foi quando eu acabei me relacionando com uma menina. E, portanto, eu tentei ainda. Eu não posso parar. Porque se eu parar, ainda pior. Parar, administrar? É. Portanto, quando aconteceu, com uma forma de lutar que eu achei naquele momento... Era continuar. É, era continuar. Mas eu fui e preguei uma vez só. Sim. E aí não consegui. Porque não era da minha índole isso. É porque aí já tinha excedido todos os limites de controle que você tinha se imposto. É aquela questão de barragens, né? Você foi dividindo os compartimentos. Mas aí foi abrindo um, a água foi abrindo o outro. É quando foi o último que você era. Foi o último que já era. Eu falei, não aguento. Não consigo. E o Alassi, como a gente está falando de uma questão muito de ministério, a gente está voltando muito sobre essa questão ministerial, é muito forte isso, porque a ocupação que você foi tendo foi mais carnal do que espiritual, substituindo completamente a ocupação que você tinha. E quando você se deu conta de que vários outros pecados já vinham sendo cometidos, você já vinha tendo um distanciamento, você já vinha tendo um relacionamento, vamos dizer assim, prejudicial espiritualmente para você, você já vinha tendo algumas falhas, algumas debilidades, né? Amplamente dizendo. Quando chegou nessa parte da questão, que aí já entra também até moral, né? Da imoralidade, do pecado imoral, que afetou não só a você, que até então era você sozinho. Sim. Afetou também a tua esposa, os teus filhos, queira ou não, sua família, né? E aí? Você se deu conta disso, tentou se salvar sozinho, mas não deu. E aí, dentro da cabeça, Wallace Freitas, o que que passou ali? Então, foi onde eu tentei. Tipo assim, quando aconteceu, eu tentei pregar mais uma vez, só que como eu já vi que eu estava totalmente vencido e foi totalmente diferente esse dia que eu preguei, que eu vi que eu estava perdido. Entendi. Falei, velho, não adianta nem eu fazer isso. Acho que eu preciso me curar mesmo. Eu preciso me trancar mesmo. Só que aquilo ali é como se fosse o filho pródigo quando pediu a herança, né, cara? É. Quando o texto fala que ele, caindo em si, ele lembra da casa do pai, revela que toda a atitude dele, do momento que ele pediu a herança até ali, até os porcos... Ele estava fora de si. Então, daquele momento ali, eu pensei, cara, eu estou totalmente já vencido por isso. Portanto, tentei, fui, peguei, falei um dia quando toda a situação entre a Camila, a gente, ela descobriu, tal, a gente, nós conversamos. Eu falei, eu preciso de um tempo, velho. Preciso sair. Aí fui por rir. Fiquei no rir na casa do meu pai. E esse tempo eu pensei, eu falei, cara, quem sabe lá, eu deixando toda essa questão do ministério, da igreja, indo para um lugar diferente, meu pai sempre foi um cara bom de conversa, eu falei, quem sabe eu vou me erguer. Porque você já tinha vivido essa experiência. Você saiu do Rio para vir em um lugar novo. Sim, é. Você achou que isso ia resolver. É, saí do lugar, mas quando eu cheguei lá, foi totalmente diferente. Não saí no Rio, porque dentro da casa do meu pai, fiquei com ele lá, mas eu não conseguia. Inclusive, eu até falava com ele, pai, eu não consigo olhar para tudo isso e hoje sentir arrependimento. Foi algo completamente louco. Eu estava tão envolvido que eu falava, pai, eu não consigo me arrepender. Você nem achava errado antes. Eu nem achava errado. Eu falei, pai, eu só não vou mais pregar. Eu conversava com ele. Eu falava, pai, eu só não vou mais pregar porque acho que é uma afronta a Deus eu fazer isso. Eu vou parar com esse negócio de igreja. Portanto, Mano, acho que eu peguei uma... Eu não vou dizer que eu culpei a igreja, mas acho que o peso que eu acabei trazendo para mim nos tempos de ministério me fez, nesse tempo, eu passava em frente a uma igreja e fazia assim. Porque muitas coisas que nesse tempo também eu vi, conheci, né, de líderes... Sussitava na hora. É, na hora eu pensava. Vinha à tona. Como o mal é sagaz, né? Terrível, né? De tantas coisas boas que você viveu, como há pouco comentou, de tantas situações prazerosas, só o que vinha na tua mente era... Eram os erros da igreja. Eram os erros da igreja. Eram os erros da igreja. Não conseguia olhar. Eu não estava conseguindo olhar a igreja de uma forma boa. Começava a pensar, esses pastores não querem nada com nada. Os caras só querem ganhar dinheiro. Eu só quero ter a vidinha deles. Então, deixei eles pra lá. Não acredito mais. A ponto de eu dizer que eu não acreditava mais na igreja. E eu falei com meu pai, pai, eu não quero fazer mais nada. Mas eu não consigo sentir arrependimento. Não conseguia sentir. Acho que, por consequência de eu não conseguir sentir arrependimento, naquele momento, eu comecei a me afundar ainda mais. Quando eu voltei pra Cachoeiro, a Camila, muito sábia, muito sábia, conversou comigo. A gente conversava toda noite. Só que aí eu já não falava, não. Você já estava certo. Um dia, antes disso acontecer, antes de eu ir pro Rio e pro meu pai, ela, em uma discussão que a gente teve, ela até citou aqui. Sim. Ela disse uma palavra, ah, se quer sair de casa. Aquilo ali eu segurei, velho. Como se fosse um refúgio naquele momento ali. Aí toda hora eu falava, não, quero sair de casa, quero sair de casa, quero sair de casa. E ela sempre muito sábia, sempre conversando comigo. Às vezes eu chegava em casa, tinha uma pregação sobre família. Ela dizia, amor, Deus vai restar no nosso casamento, olha o testemunho do pastor. Olha lá, ele está contando. Mas eu não entrava aqui, saia aqui. E eu estava frio demais. Insensível. Insensível, insensível. Você ficou completamente insensível. Insensível. Como eu digo, cara, completamente fora de si. Enquanto ela dizia para mim, eu não te conheço, pô. Isso aí não é um alas que eu conheci. Minha filha dizia isso. Sim. Isso aí não é meu papai de verdade. Isso aí é outra pessoa. E eu não sentia isso, que era mais louco. E aí eu comecei a beber. Aí o que aconteceu, mano? Quando eu comecei a beber, eu nunca gostei disso. Eu falei também, também eu vou mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Para tirar aquela ideia de que, ah, ele fazia isso há tempo. Entendeu? Sim. Falei. Porque a nossa... Porque até então a notícia se espalhou. É, até o momento não tinha. Não tinha, né? Não tinha. Eu fui para o Rio. Ah, sim. Você fez para que... Para que se espalhasse você. Entendi. Até o momento estava tudo bem tranquilo. Assim, algumas pessoas mais próximas que sabiam. Mas fora isso, ninguém sabia. Portanto que, se eu fosse um cara mal caráter, eu poderia ter parado a situação ou continuado, sem ninguém descobrir, e continuasse pregando, continuasse como, infelizmente, alguns fazem. Mas eu pensei, não, cara, e eu preciso mostrar para todo mundo o que aconteceu. E uma forma de eu mostrar foi eu, quando eu tirei uma foto com a garrafa de cerveja na mão. Eu falei, eu vou postar. E eu quero que todo mundo veja o que aconteceu, que eu estou caído. Para que ninguém venha até mim mais. Para que as pessoas me deixem só. Nossa, você foi capaz disso. Fui, fui. E até hoje não... Hoje eu penso assim, e, cara, não sei se seria certo ter feito, foi certo ter feito isso, mas foi o que veio na minha mente no momento, de uma forma de mostrar o que estava acontecendo. A minha família, a gente sempre foi assim, né? Ou é 8 ou é 80. Ou está ou não está. Ou é quente ou é frio. Então, quando isso aconteceu, eu falei, eu vou mostrar. Vou mostrar para geral. E aí tirei a foto e foi onde eu falei. Eu não imaginava a proporção de pessoas que gostavam de mim. Até pouco tempo... Foi aí que você se deu conta? Aí que eu me dei conta. Mas foi ali que começou o processo para eu me arrepender. Porque aí, quando eu postei, aí um monte de gente mandou mensagem. Portanto, há pouco tempo atrás, eu respondia mensagem ainda. Pessoas que, na época, eu via e deixava em branco, sem responder. Gente que eu nem imaginava, que me acompanhava. Gente de fora. Teve um rapaz que estava, na época, na Inglaterra. Ele é de Cachoeiro, mas ele estava na Inglaterra. Ele mandou mensagem para mim. Ele falou, varão, precisar de mim, estou aí. Um cara também que eu nunca tive contato, mas foi um cara que, semanalmente, mandava mensagem para mim. Evangelista Aníbal. A gente nunca teve contato, mas foi um dos caras que falou, mano, precisava subir um monte junto. Mas eu queria saber, negócio de orar, não queria saber de igreja. Mas sempre fui muito educado. Respondia, não, amém e tal. Mas o que eu queria era mostrar, para que todo mundo visse, porque não aconteceu mesmo. Porque eu sabia que alguém, uma hora, ia me ver na rua. É. Então, para que a pessoa não me visse, me desse um choque e falasse, poxa, viu, Alas? Não, o pessoal já sabia. Então, eu falei, eu vou mostrar para todo mundo. E aí, eu comecei a beber, comecei a beber mais e saí. Porque agora eu tinha o que eu nunca tive. Agora, eu estava fora de casa, livre, vamos dizer assim, livre, entre aspas, e com recursos. Tinha um carro, tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Então, eu falei, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. E aí saí. E completamente insensível. Completamente insensível. A sua esposa com seus filhos em casa, a sua igreja que você tinha, os seus liderados, os seus jovens. Ao seu ministério, como... Tipo assim, jogou para cima. Joguei para cima. Vamos embora. Vamos curtir. Inclusive, eu falava isso com algumas pessoas. Não, deixa eu curtir. Tu dormia à noite, cara? Cara, eu sempre tive facilidade. Eu nunca fui um cara que tive a... Tipo assim, que pegava o problema e coisa aí. Eu sempre consegui me desligar fácil. Sempre consegui. Mas ali, o que mais me doía é que tipo... Os meus filhos eu via. Eu via todo dia. Sim. Eles eram a única pessoa que... Os únicos que eu falava, não, nunca vou abrir mão dos meus filhos. E Camila, assim, embora eu tenha saído de casa, mas não desamparei ela financeiramente. Porque para você, naquele momento, era o suficiente. Era o suficiente, né? Eu falava com ela. Não, você pode ir para a Vitória, ir para onde você quiser. Que enquanto você não arrumar ninguém, eu vou te sustentar e você vai ter a mesma vida como se eu estivesse dentro de casa. É a única coisa que eu vou estar fora. Porque eu não tinha em mente, mano, de voltar. Não era aquela parada de simpo, assim, como talvez algumas pessoas devem ter pensado. Ah, não, ele saiu, mas eu estou pensando em voltar. Não pensava em voltar. Meu negócio era sair mesmo. Portanto, minha mãe falava, eu falava, ei, mãe, quer voltar o quê? Nesse tempo que eu fiquei fora, eu fiquei na casa da minha mãe. E minha mãe sempre me respeitou. Mas, quando comentava, eu falava, não, não vou voltar não. Quero mais, acabou. Não tem mais jeito. Vou voltar mais para casa. Vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar dela se ela precisar. Mas não vou voltar mais para casa não. Isso porque você achava que era o melhor ou era o que você queria? Ou você aceitou sua derrota e, como punição, você tinha que viver longe? Eu tinha aceitado o que tinha acontecido comigo. Eu acabei aceitando. E acho que essa questão da influência da música, do que eu já estava pensando muito na época, e como eu e Camila, inclusive, estávamos no relacionamento, para mim foi, naquela hora ali, foi tipo assim, ah, eu quero viver. Entendeu? Então, foi onde eu falei, vou sair, vou sair. Deixou fora. Deixou que cuidar dos meus filhos. Só que uma parada que aconteceu, que me doía muito, eu não falava, não demonstrava isso, é que minha mãe ia muito na casa dela, e minha mãe estava com um problema, até hoje ela está, e às vezes ela pedia para eu levar. Quando eu ia buscar as crianças também, todas as vezes que eu chegava em casa, ou a Camila estava lendo a Bíblia, ou ela estava orando, ou ela estava ouvindo a pregação. Todas as vezes? Todas as vezes. Não teve uma vez que eu cheguei em casa e ela estava fazendo outra coisa. Entendeu? E eu olhava aquilo e... Aquela ali doía. Só que eu ficava seco, segurava. Mantia postura, pegava as crianças, saía. Mas doía por quê? Porque eu via o posicionamento dela. Entendi. Porque na lógica, acho que ela poderia se vingar. Se vingar, se desesperar, jogar copo em cima. Não querer que você subisse. É, me bater. É, não querer que você subisse lá, espera as crianças aí, ou espera lá na rua. Isso, isso aí. Essa era a lógica. E era o que você esperava? Que ela fizesse? Um pouco. Porque a Camila tem um gênero forte. Sim. Mas ela foi totalmente diferente. E ela falava antes. Se um dia acontecer alguma coisa, não perdoa o tal. Sim. Só que Deus pegou ela também. É, ela disse, inclusive. Foi algo muito tremendo. E isso me... Caramba, velho. Ela está firme. Era o que te mexia. Ela está buscando a Deus. E por um lado também me deixava aliviado. Tipo assim, saber que ela estava buscando a Deus. É louco, velho. Eu estava na lama, mas estava feliz porque ela estava buscando a Cristo. E... Buscava as crianças. Ia embora para a casa da minha mãe. Ficava com eles. Aí até que um dia... É... Eu... A gente ainda se encontrava. A gente se relacionava. Quando... E eu ficava tentando ver se de fato, tipo assim... Será que eu amo mesmo? Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo outras coisas e tal. Eu saía... Uma vez eu fui para a Ireri e voltei de madrugada. E todas as vezes, depois que o tempo foi passando... É... Uma vez eu voltando de Ireri, me lembro até hoje, voltando de Ireri nas três horas da manhã. Aí... Na playlist do meu celular, que ficou no Bluetooth no carro... Sim. Tinha uma canção do Davi Sassi. Aí... Aí eu peguei essa canção... Eu voltando... Aí a canção tocou... Aí eu comecei a chorar, velho. Aí eu comecei a chorar dentro do carro. E você lembra a canção que era? Era aquela sobre as águas. Sim. Era assim... O mar me sumergir... Aí eu... Naquele dia ali eu voltei... E... Sentir a presença de Deus dentro do carro. Isso de madrugada. Deus me guardou naquele dia também, na BR. E... Quando eu voltei para casa, a gente se encontrava. Uma quarta-feira eu fui em casa e ela estava lá. Eu tive uma convicção... Uma simples convicção. Aí eu disse para ela... Eu te amo. E ela sempre queria... Ela queria... Queria ouvir isso de novo, né? Ela estava vivendo um... Está doido. Foi uma loucura. Foi. Foi incrível. Aí eu falei... Eu te amo. Só que na semana eu já tinha programado de sair na sexta-feira. Já tinha? Já tinha o roteiro. Já tinha o roteiro. Eu disse isso na quarta. E na quinta-feira a gente passou o dia inteiro conversando. Na sexta-feira, como eu já tinha programado, ela... Eu... Falei uma mentira. Eu falei, ó... Um amigo meu me chamou para ir para a casa dele. Eu vou passar no final de semana, na sexta-feira, na casa dele. E no sábado eu volto para pegar as crianças. Só que quando Deus está no meio, velho... Você pode até tentar inventar coisas. Deus traz a verdade à tona. O amigo não era amigo. Aí eu fui. Na sexta-feira ela descobriu. Descobriu para onde eu fui. Com quem eu fui. E... Quando eu volto no sábado, ela não estava mais em casa. Ela tinha ido para a Vitória. E eu estava em Vitória. Eu voltei. Eu vim para Cachoeiro. E quando eu chego, ela não está mais. Ela tinha ido para a Vitória. Passaram uns dias em Vitória. Aí eu fiquei bravo. Como é que você faz um negócio desse? Voltei para ver as crianças. As crianças ficarem com o nível. Tem nem vergonha na cara, né, rapaz? E ela sempre muito tranquila. Me respondia e tal. Aí a primeira hora que ela falou. Você acha que eu sou boba? Eu sei onde você está. Eu sei com quem você está. Ela falou. Eu só não mereço ficar vivendo isso. Aí ela disse para mim. Falou que era a última vez que ela passava um final de semana longe de mim. Ela falou. Alas, esse é o último final de semana que eu te dou. Longe, no caso, fora de casa. Fora de casa. Esse é o último final de semana que eu te dou. E aí eu fiquei bravo. Fiquei bravo. Nesse dia foi um sábado de manhã. Eu passei a sexta à noite em Vitória. No sábado de manhã. Eu vim. Cheguei de tarde. Quando eu vi que eu não estava em casa, eu fui para a casa da minha mãe. Foi aí a primeira vez que você sentiu medo? Foi. Esse dia foi louco. Esse dia, Deus me pegou de jeito, velho. Foi uma reviravolta. No sábado. Porque eu fui para a casa da minha mãe e tentei, cochilei um pouquinho e levantei também banho e saí de novo. saí umas sete horas. Aí passei no depósito, comprei bebida e fiquei bebendo. Até umas duas horas da manhã. A Camila depois até me falou que nesse dia, no sábado, ela orou dizendo, Senhor, o Senhor só vai ouvir ele. É que você já não estava mais ouvindo ninguém. O Senhor não queria mais ouvir ninguém. Eu falei, o Senhor ou ele só vai ouvir o Senhor. Aí eu passei a madrugada bebendo. Quando eu dei umas duas horas, duas e pouco, eu fui para a casa da minha mãe deitar. Aí eu deitei. Deitei e dormi. Só que quando eu dormi, eu não sou de sonhar. O sábado mesmo, eu falava com o Michael e com o John. Eu falava, cara, eu não sou de sonhar. Eu não me lembro de sonhos. Dificilmente. Eu sou o cara que deita, apago e acordo. Só que nesse dia, velho, eu tive um sonho que até hoje eu me lembro. Eu sonhei que eu estava na casa do meu tio. Ainda era antiga, né? Hoje ele tem uma garagem lá que ele tem um depósito dele. Tio Eduardo? Isso, isso. Ele de novo. Aí ele estava, a casa dele, tinha uma escada assim. E você subia a escada, dava a varanda para entrar na casa dele. No sonho, eu estava no topo da escada, minha tia do meu lado e o Levi nos meus braços. E uma mulher embaixo da escada. Essa mulher não era alguém que eu conhecia, né? Sim. Só sabia que era uma mulher. Nisso, eu pegava o Levi nos meus braços, no meu colo e eu descia a escada. Quando eu descia, essa mulher vinha e tomava o Levi dos meus braços. Ela pegava ele e subia a escada. Quando ela subia, minha tia estava em cima, o Levi começava a se debater. Se debater, querendo sair dos braços dela. Se debater, se debater. Aí eu, de baixo, eu gritava, entrega ele a minha tia, entrega ele a minha tia, minha tia vai pegar ele. E ela dizia não. Ela falava não. E eles começavam a se debater mais. Aí eu vi que ela pegava e fazia o movimento de jogar ele. Aí ela aí jogava. Quando ela jogava ele, eu corria ainda para tentar pegar, só que não dava tempo. Aí eu vi que ele caía no chão. Quando ele caía no chão, eu ouvi o barulho dos ossos se quebrando. Os ossos dele se quebravam, só que ele não chorava. Ele ficava olhando para mim. Aí eu pegava ele nos braços e dizia assim, filho, papai está aqui. Papai vai te proteger. Papai está com você. E quando eu peguei ele nos braços, sem eu acordar, como se eu tivesse entrado em um outro sonho. Sim. Nesse outro, eu entrava dentro de uma casa com essa mesma mulher e o meu primo estava, o MV. E de repente, ele manifestava, manifestava um demônio. E ele caía. O seu primo. Meu primo. E ele caía no chão. Quando ele caía no chão, eu ia correr para expulsar expulsar o demônio dele. E eu começava a orar para expulsar o demônio, não saía. Eu orava, o demônio não saía. E eu olhava para essa mulher e dizia assim, eu não estou conseguindo expulsar o demônio dele, me ajuda aqui. Quando eu dizia isso, ela também manifestava. Aí ela caía manifestada. Nessa hora, eu acordei. Eu acordei tremendo. Eu estava no quarto do lado, no quarto da minha mãe, e aí eu comecei a chorar. Porque eu nunca fui nesse negócio, nunca fui bom em interpretações. Sim. Mas naquele dia ali, Você entendeu claramente. Eu entendi o que Deus estava falando comigo. E eu acordei chorando. Comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. E comecei a dizer assim, eu me perdoa. Desculpa. O que é isso? Com vontade, amigo. Eu comecei a dizer, perdoa pelo que eu fiz. Perdoa por ter destruído o que o Senhor construiu. Perdoa por ter jogado na lama o que o Senhor me deu. Aí, eu pensei na Camila. Eu falei, eu vou mandar mensagem para ela. Será? Quatro horas da manhã. Sim. Aí, eu mandei a mensagem para ela e ela estava acordada. Aí, eu falei, poxa, me desculpe, me perdoe. Ela falou, depois a gente conversa. Aquele domingo foi um domingo muito ruim. porque eu fiquei o domingo inteiro pensando naquilo. No sonho? No sonho, em tudo que eu fiz. Em tudo que você fez. Aí, aí te apareceu o panorama, isso. Aí, o panorama geral. Aí, o panorama geral. Aí, cai em si. Lembrei da casa do pai. Aí, eu cai em si. Só que eu fiquei quieto, não falei para ninguém. Nesse dia, eu almocei com a minha mãe e tal. e eu tinha marcado de encontrar uma pessoa no domingo à noite. Sim. Eu cancelei. Aí, eu peguei o carro à noite e saí. Precisava, de fato, falar com Deus. E eu comecei a lembrar de tudo. Tipo assim, eu até achei que ia morrer, porque o pessoal fala que quando você vai morrer, né? É, você tem o nosso filme da vida. O filme da vida. Eu falei, poxa, será que eu vou morrer, né? Mas, eu me lembro que eu subi ali, quem conhece Cachoeiro, antigo Paulinho Lanche ali. Antes dele, tem uma vidraçaria, não sei se é autoglás, acho que é autoglás. Eu parei o carro naquela subida, já era uma nove e meia da noite, dez horas, um domingo. E, eu comecei a chorar, eu só chorava. Chorava, 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 e eu comecei a gritar. Acho que quem passasse ali do lado ia ver um carro branco, com todo, com esse filme preto, e alguém gritando dentro do carro, com o doido. Gritando dentro do carro. Cara, mas eu gritava como eu nunca gritei na minha vida, como se eu estivesse botando alguma coisa para fora. eu gritava mesmo, gritava, 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 e eu dizia, Deus, me perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Me levanta de novo. Senhor, eu sei o que eu fiz. Eu comecei a confessar os meus pecados. Comecei a lembrar onde começou isso. Eu comecei a orar, dizer, Senhor, me perdoa, porque eu caí quando eu deixei de orar, caí quando eu deixei de buscar o Senhor. Você verbalizou tudo. Eu verbalizei tudo. Foi necessário. Aí, foi onde Deus começou a trazer de novo, acho que, aquele fogo do Espírito começou a se acender novamente, porque eu, nesse dia, eu dormi na minha mãe, na segunda-feira, eu quis ver a Camila, falei, não, preciso te ver. Estou com saudade de você, preciso te buscar, você vai me aceitar. Aí, ela, muito custo, ela não falava. Aí, uma terça-feira, eu levantei, estou indo te buscar. Aí... O silêncio dela foi ensurdecedor para você. Foi, foi. Portanto, que na segunda-feira, eu já tinha saído, inclusive, foi tão louco, mano, que, antes de um pouco disso acontecer, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, para mim, pegar uma estrutura financeiramente, digressar um caminho sozinho. né? Sim. E até que isso acontecesse, as coisas estavam fluindo de boa, estavam indo muito bem, portanto, que estavam ganhando dinheiro legal. Só que, nessa segunda, eu nem saí para trabalhar, não saí, resolvi uma coisinha, voltei para casa, fiquei trancado dentro de casa, e na terça-feira, eu fui para a Vitória, busquei ela. Aí, quando eu cheguei lá, falei, eu mando a localização, aí me explicava, fui lá, busquei ela, e ela me recebeu, foi mó alívio, foi mó alívio, porque, tipo assim, eu vi meus filhos. Foi, é algo tão, é um pouco difícil de explicar, mas, foi, foi, como se eu tivesse enxergado, de uma forma diferente, à minha família, a partir daquele momento. Porque, eu e ela, nós sempre conversamos, nós sempre falamos de Deus, nós sempre buscamos, mas, depois de tudo isso, hoje tem sido de uma forma muito louca, muito diferente, muito diferente mesmo, desde aquele dia, do dia que eu busquei lá na terça-feira. Nós viemos para casa, foi até, nas primeiras semanas, foi um processo até um pouco difícil, até porque eu tinha, inclusive, alguns contatos, as pessoas mandavam mensagem, e ela também, para assimilar tudo, porque caiu a ficha, para mim, muito rápido, eu caí em si, muito rápido, não foi, não foi um negócio que demorou, cinco meses, se não me engano, acho que durou dois meses, dois meses, todo esse acontecimento. Então, Deus me pegou de uma forma, muito, muito rápido, e até glorifico a Deus, tipo assim, foi antes que qualquer outra coisa pior, pudesse acontecer. Então, nesse tempo, cara, foi, a gente, nós voltamos, eu voltei para casa, ela, ela recebeu, portanto, que nós conversamos, falei tudo, tudo o que aconteceu nesse tempo, a gente se abriu, foi algo muito, que trouxe um renovo para a gente, para a nossa família, e até conversando com o Paulinho, eu falei, cara, hoje eu não penso nem mais em essa questão de ficar saindo para pregar, hoje eu penso em olhar para dentro da minha casa, hoje eu penso em ensinar o meu filho a ler a Bíblia, hoje eu penso em ensinar a minha filha a buscar a Deus, e hoje a gente faz o que a gente quase não fazia, tipo assim, a gente conversava sobre Bíblia, mas a gente não sentava, abria a Bíblia junto e estudava, hoje a gente troca a revelação, o que a gente fazia, o que eu fazia com os amigos, hoje eu faço com ela, meu amor, poxa, Deus me deu uma palavra, olha aí, ela, mesma coisa, então, foi um processo, tipo assim, depois que a ficha caiu, foi um processo de novo de ascensão, entendeu? De ascensão. E me transformou mesmo. Como eu digo, tem coisas que precisam acontecer para a gente mudar a nossa visão, e mudou muito. E além da visão atrelada ao seu casamento, você considera que foi modificada novamente a sua visão em relação à igreja que você tinha perdido? Foi. Foi. Até porque nesse tempo que eu voltei para casa, a igreja me apoiou. Tipo assim, eu sei que talvez tenha gente que, existem pessoas que falaram mal, que devem ter criado, ou inventaram coisas, mas o tanto de gente que eu recebi de mensagem de apoio, foi muita gente. Muita gente mesmo. Então, eu me lembro que um dia foi crucial para mim também, eu já tinha voltado para casa, só que eu não estava indo para a igreja. eu falei, eu vou voltar para casa, mas eu não quero ir para a igreja, eu quero ficar quieto. E aí, um belo dia, o pastor Jorge, que hoje é o pastor que eu estou congregando com ele, o pastor Jorge da Missão Sedentos, ele mandou uma mensagem para a Camila, a esposa dele, perguntando onde é que a gente morava, que ele estava indo lá. Eu estava no sofá, jogando videogame, aí a Camila falou, amor, bota uma roupa aí, porque o pastor Jorge está vindo aqui. Aí, no dia, eu até falei assim, poxa, mas era um domingo de tarde. mas agora que ele está vindo? Ele falou, é, está chegando aí. Aí, ele foi, chegou lá. Cara, nesse dia, foi louco, muito louco. Eu não já, eu já tinha um tempo já que, que eu não tinha desfrutado daquilo. Quando eu, quando eu orei, me arrependi mesmo, eu senti algo muito poderoso em Deus, mas igual foi naquele dia que o pastor Jorge, foi louco. E é tão tremendo que, Deus deu um mistério a ele, que é algo poderoso. E a gente conversa, nós conversamos, eu, ele, pastor Eric, pastor Fabrino. Eles me ouviram, sentaram, me ouviram. E, eu falei tudo que tinha acontecido, falei da, dos meus momentos, em que eu até vi alguém pregando, igual quando eu estava fora, às vezes, vi algum vídeo meu. Tinha repulsa? Tinha, tinha. Eu chorava, tal. Mas, aí, no dia que ele foi, nós conversamos e, aí, no final, ele falou assim, vamos fazer uma oração? Aí, nós levantamos para orar. Aí, eu achei que ele ia orar. Aí, ele vira e fala assim, ô, Alisson, você ora para a gente? E, ali foi, foi algo poderoso, que eu não consegui abrir a boca. quando ele falou, você ora para a gente, eu estava de cabeça baixa, eu só comecei a chorar. Foi louco. Eu comecei a chorar, 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 e aí, Deus foi na sala de casa, e aí, Deus tomou a gente. Tanto que a Isabel estava na piscina, na varanda, assim, e ela ficava olhando, aí, ela via que eu chorava muito. Aí, ela também começou a chorar. Levy dormindo? Eu levi, estava no quarto com a Camila, dormindo isso aí. Camila foi para o quarto, senão fica correndo o tempo todo. Aí, ela começou a chorar também, e eu, a gente abraçado ali, eles me abraçavam. Eu senti, naquele dia, como se, de fato, assim, Deus estivesse dizendo, estou te acolhendo, te perdoei. E, foi muito renovador ali. Porque, dali, dali para frente, foi a unidade desse processo do perdão para a igreja. Tipo assim, eu demorei ainda uns dias e tal, só que aí, eles começaram a ser chatos. O pastor Eric, o pastor Fabrício, começaram a ser chatos. Mandaram mensagem. Sim. Varão, cadê você? Tal dia tem culto, tal, tal. E, tal, às vezes surgiu alguma coisa, às vezes eu não queria ir. E, aí, mas foi dali que começou. E, eu fui sentindo. E, mais louco ainda, foi quando eu fui na igreja. Porque eu esperava que, poxa, as pessoas já me viram, as pessoas aqui já me viram pregar. Já tinham te visto pregar lá. É. Então, eu pensei, poxa, vamos tratar diferente. Vão, 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 vão dar uma, uma assustada, né? Só que não, velho. quando eu cheguei, as pessoas falavam, partiu o presbítero lá. Eu nem já me enxergava mais como um. E, as pessoas olhavam da mesma forma, entendeu? aí, teve até um rapaz que disse assim, barão, para ver você pregar. E, da vez que eu vi alguém pregando, eu falava, meu Deus, aí aquilo ali ardia no coração. Tanto que, eu entrava, às vezes, sozinho dentro do carro, pegava um texto, ficava lendo. Voltou ao céu. Voltou ao céu. Aquele início de novo. Isso aí. Então, esse processo foi bem, e foi muito tremendo. Onde eu, quando eu voltei, ele falou, o pastor Jorge, inclusive, me chamou, e falei com ele, pastor, eu vou ficar aqui, não tem jeito. O senhor cuidou de mim, nesse tempo, de uma forma extraordinária, e Deus me mostrou algo poderoso. Não que outras pessoas não tenham cuidado, né? Sim. Mas, por exemplo, tive ajuda, Jerusa, que foi uma, é uma missionária, é uma missionária que prega em cachoeiro, que ela, poxa, uma bênção, foi uma bênção, nesse tempo, na minha vida. Fabrício, Tatu, o próprio pastor Felipe, pastor Gilson, cara, tanta gente, tanta gente. Fiquei sabendo que fizeram um grupo de pastores para perceber por mim. Sim. E, muita gente me ajudou, mas, eles foram, foram, não vou dizer que foram, diferentes, né? Mas, foi o que Deus, me revelou, naquele momento ali. Foi um abraço do pai, no filho pródigo, né? Isso aí. E Deus já tinha concretizado algumas coisas em relação a eu ir congregar com eles. E aí eu falei, não, vou congregar com o senhor, tal, o senhor me recebe. Tinha que esperar também, né? Porque depois de tudo isso que aconteceu, eu tinha que ir, dependendo da aprovação dele. e que a gente sabe o que acontece, o que fica na mente das pessoas. Com certeza. Aí, ele falou comigo e eu, de fato, aceitei. Ele falou, você vai receber, eu vou te receber, mas você vai ficar aqui com a gente, não sai para nenhum lugar para pregar, não sai. Eu falei, não, pastor, nem pretendo fazer isso, nem quero fazer isso, eu quero sentar, quero ser ministrado agora, preciso ser curado primeiro. E aí, Deus foi curando, Deus foi curando. uma coisa que eu orei a Deus e nesse tempo, eu disse, Senhor, se de fato, se eu tenho algo para fazer na minha vida e é para me voltar a pregar como eu pregava, dá algo diferente. Dá um ministério a mais, sabe? Eu não quero só ensinar as pessoas, quero viver também algo, uma experiência poderosa de poder com o Senhor. E aí, um dia, eu estava na EBD lá, sentado ouvindo, aí a pastora me chamou para orar e ela disse assim, olha, você orou a Deus, pedindo algo a Deus, Deus hoje está te dando uma unção nova. E naquele dia ali, a gente não aguentava a igreja inteira, não porque aconteceu comigo, a igreja inteira mesmo, já estava num ambiente de adoração poderosa, portanto, não conseguiu nem direito terminar a EBD. Terminou a EBD, mas a galera ficou lá na unção de Deus. E hoje, graças a Deus... Como os irmãos da igrejinha de antigamente. De antigamente, isso aí. hoje, graças a Deus, eu estou lá com eles. Têm sido pessoas que, cara, fora do normal. Fora do normal. Em apoio, em abraço. E... Deus tem, cada dia, nos curado de uma forma tremenda. E é incrível que você chegou a um ponto de insensibilidade tão grande que você queria mesmo mostrar o seu estado. Sim. Você queria mostrar as marcas que aquilo estava te causando, que aquilo te deixou viver. E depois dessas marcas, vamos colocar assim, essas marcas viraram feridas, abertas. Sim. E você precisava de cura. Tanto, eu também, propriamente, disse para você, agora você precisa, cara, é um processo de tratamento. É, tratamento. Então, e você sempre pregou muito sobre isso também, sobre o processo da cura. O bálsamo sobre a ferida, né, José, né, ele foi levado escravo e tal. Então, a gente vê aqui, nessa história, nesse seu testemunho de vida, que foi uma experiência muito avassaladora, foi muito intensa. Sim. Foi muito, eu não vou dizer drástico, mas eu vou dizer que foi muito brusco tudo o que aconteceu e então pouco tempo. Sim. Olhando desse parâmetro de fora de si, agora, vamos colocar assim, como você enxerga isso? Você enxerga uma nova chance ou você enxerga uma pausa, igual você falou, ou você enxerga um restart? Como que você visualiza isso hoje? Cara, eu enxergo hoje como uma nova chance mesmo. Entendi. tipo assim, cara, Deus falou, estou te dando uma nova chance, mas, é, e te mudando, te mudando, te transformando. Hoje, eu consigo enxergar muito isso, né, para tratar coisas que, talvez, precisavam ser tratadas, né, até pelo que eu creio que Deus sempre falou comigo em questão de ministério. Eu precisava passar por algumas situações. é bem cabuloso a gente falar sobre isso, né, porque parece que está dando apologia à queda, né. É, os, alguém, sempre tem alguém que puxa para esse ponto. Vai puxar para esse ponto, mas, como sempre disse, alguém, às vezes, tem gente que tem que cair para levantar com uma visão diferente. É o Pedro, né, Pedro, você vai me negar, não tem jeito, Jesus já sabia e isso nos escandalizou, Jesus. Exatamente. Escandalizou quem dava a volta. tanto que ele voltou de uma forma diferente. Então, esse tempo, não estou dizendo que Deus queria que acontecesse, mas se aconteceu, Deus permitiu com que eu tirasse algo bom daquilo que foi ruim para mim. Entendi. Então, hoje, para mim, conversar com uma pessoa que tem dificuldade de se firmar na igreja, hoje eu consigo saber o que ela sente. Sim. O cara que tem revolta com a igreja, o cara que estava sendo vencido pelos seus desejos. Porque antigamente eu falava assim, não, cara, só você se firmar. Ah, você é frescura, só você querer. Se você querer, você vai conseguir. Hoje eu já enxergo de uma forma diferente. Hoje eu não aponto tanto o dedo assim, dizendo, ah, tem que fazer. Não. Hoje eu já compreendo o que o cara está sentindo, o que ele está pensando e me tornei mais compreensível em relação a isso. Não em relação ao pecado, mas em relação ao Estado. Como tratar uma pessoa que está vivendo assim. É onde eu falo, dá para tirar algo bom daquilo que é ruim, né? Exatamente. E aí hoje, Wallace Freitas por Wallace Freitas. É, hoje o cara mais, mais firme, mais firme por questão de ministério em tudo, em Deus, mais intenso. Quero mais intensidade em Deus. Quero um nível mais profundo. E quero cuidar da minha família, entendeu? hoje eu penso só nisso. E o Wallace para os olhos do irmão mais velho que não quis entrar para a festa para celebrar o retorno do filho que estava perdido. Em relação a ele... Entendeu a minha pergunta, né? Em relação a ele, né? Em relação aos críticos que não vão acreditar na sua restauração, que não vão acreditar na glória maior no segundo tempo do que o primeiro. Porque existem. Vamos ser sinceros. Sim, existe. Existem as pessoas que ficam lá no laguinho do pecado, relembrando o pecado da gente. Lembrando. Vai fazer de novo. É, eu estava parafraseando, mas eu vou falar aberto para a gente entender. E aí? E o Wallace aos olhos desse irmão mais velho que não quis entrar para poder cear e celebrar o retorno? eu digo que o que Jesus disse, né? Olha os frutos que virão. Olha os frutos. Eu não preciso falar nada. Para eles, não vale argumento, não vale explicação. Eles nunca vão ouvir. Não querem ouvir. É. O que eles vão ter que enxergar é o fruto. Então, que eles vejam o fruto do que vai acontecer daqui para frente. E glorifiquem a Deus por isso. De uma forma ou de outra. Irão. Tem bastante gente comentando aqui, e tem gente também saudando. Muito lindo o testemunho. Natália está dizendo que somos levados ao verdadeiro amor do Pai. Estamos vendo também aqui Emilane está dizendo muito lindo o testemunho seu e de Camila. Deus é perfeito. Pastor Jorge é uma benção. Missão Sedentos é uma igreja que transmite amor. Janaína está dizendo esse é o verdadeiro amor de Deus. Claudemir está dizendo mano, foi um prazer receber você aqui na família Sedentos. Ele está dizendo também Wallace, abraço para você. Deus abençoe sua vida. Pablo Lopes está dizendo assim em relação aos críticos, deixe eles para lá. O importante é que o nosso irmão está de volta. Glória a Deus. Pablo é uma benção. Ele é topo. Esse menino é abençoado demais. Tem muita gente. Gilmar está dizendo papo de hoje muito bom. Meu Deus do céu. Muita gente se emocionou também naqueles momentos de emoção que você teve. Nadine dizendo Deus é fiel. John dizendo Deus é fiel. Franciele Sequin dizendo Deus é perfeito. Tem muita gente comentando aqui. Cirlei Filipe também dizendo glória a Deus. O povo está... Meu Deus, vocês são lindos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Vocês estão sendo incríveis. e, mano, para a gente entrar agora para o... Ah, né? Para o final do bate-papo. Poxa. Agora que eu estava me soltando. Não é, rapaz? Eita, nós. Acho que vou fazer mais uma hora de transmissão aqui. Mas diga para mim, ao você ser abraçado, ao você receber o abraço, né? Através do corpo ministerial da Igreja Sedentos, como que passou pela sua cabeça? Foi maior a preocupação do que iriam falar? Foi maior a preocupação se você voltaria ou não a pregar? Foi a maior a preocupação do que falariam da sua esposa? Ah, recebeu-lhe de volta depois de tudo que ele fez. Como que foi na tua mente isso aí? Porque a gente, primeiro, nós nos tratamos muito dentro de casa, né? Esse tempo que eu fiquei, que eu não fui recebido na igreja, a gente sempre foi conversando muito dentro de casa. Hoje eu e Camila, a gente está muito mais entretenido. Então podemos dizer que a Camila foi sua primeira discipuladora meio diante do seu retorno, né? Foi, foi. Ela foi uma pastora top, né? Muito voraz, né? Muito voraz naquele tempo ali. E a gente se tratava muito nisso. Então, quando a gente, nós começamos a voltar e recebemos o abraço poderoso da igreja lá, tipo assim, a gente já não se importava, entendeu? Tipo assim, não importa. A gente sabe o que vai acontecer de alguém falar, mas não importa. O que a gente precisa hoje é pensar em se curar e pensar no que Deus vai fazer daqui para frente. Então, não foi algo assim que, em questão de voltar a pregar, eu sabia que uma hora ia acontecer, não tem para onde correr, foi o chamado. mas, eu falei, enquanto isso, vamos nos preocupar em ser curado. Eu sendo curado de uma forma e ela sendo curada também de uma outra forma. E ela foi muito mais intensa, né? O que Deus destravou na vida dela foi algo muito poderoso. Foi. Algo muito forte, muito tremendo. Hoje, hoje eu vejo uma outra esposa também, entendeu? Porque antes de acontecer, a gente estava passando situações no casamento, Minha mãe até falava, falou com ela, inclusive, né? Hoje é uma outra mulher, completamente diferente, né? Coisas simples que, às vezes, a gente deixava passar, hoje a gente se preocupa mais, né? Então, tem sido algo tremendo. E o retorno? Para a igreja? Para ministrar. Ah, foi diferente. diferente. Porque, de primeiro, pela primeira vez, bateu uma vergonha muito grande. Vergonha, né? Tipo assim, caramba. Quando eu estava ali em cima, ali, puxa, aí bate, quem sabe, aquela ideia, será que todo mundo vai aceitar? Ali em cima bateu, né? Ali em cima bateu. Naquele momento foi. mas, porque você fica um pouco constrangido do que você vai falar. Como eu sempre falava, falava, cara, se acontecer alguma coisa, talvez eu não volte mais a pregar, porque o ministério que Deus me deu. Então, só que como Deus mudou a minha visão, eu não consegui voltar a pregar o que eu pregava antes. Entendeu? Um viés totalmente diferente. Completamente. Aí Jeremias, né? É, isso aí. O que é Jeremias? Hoje é isso, né? Agora não é mais ai de ti, agora é ai de mim. Ai de mim, exatamente. E é chato eu ter que falar como se eu não estivesse lá. Eu estava lá, gente. Estava lá. no retorno, né? Engraçado que eu fiz até uma surpresa, né? Porque não daria para eu estar, mas aí eu remanejei para poder estar e foi muito, foi indescritível, acho que essa é a palavra. Foi uma mensagem regada de emoção que narra completamente o que você viveu. É, tremendo. Porque você viveu, eu não sei se você parou para pensar sobre isso quando você prega a respeito do Salmo de Ensina-me a Contar os Dias que você faz aquela transposição sobre a sexta, o sábado e o domingo que foi o que aconteceu no que você estava contando, né? Sim. A sexta foi ali os últimos momentos da revoada o sábado foi aquele período do silêncio ensurdecedor aquela coisa e o domingo foi o ressurgimento, né? Vamos colocar assim. Tremendo. Verdade. Então assim, Deus te pôs para viver o que você pregou, o que você já vinha pregando, só que agora Ele te deu experiência afável, né? Palpável para você hoje pregar com uma certa... Eu gosto de citar Jeremias, porque Deus estava trabalhando isso no interior dele, era empatia, né? Sim. Hoje eu acredito que você é muito, como você mesmo disse, você é muito mais empático. Sim, sim. Eu acho que isso vai fazer com que você tenha atitudes como o seu pastor teve de acolhimento. Sim. Mesmo mediante a tantos que são propagadores de más notícias, são críticos, juízes com pedras nas mãos, mas ainda tem aqueles que tem o seu pastor Jorge, tem um carinha aqui, tem um carinha ali que ainda zela por festejar o retorno do filho pródigo. Transmite o amor, né? Transmite o amor. Exatamente. Os ações a gente está cheio. Mediante isso, qual o conselho que você deixa para um itinerante, para um ministro da palavra, para um jovem? Qual a mensagem que você deixa? Tem muita gente assistindo a gente. Qual a mensagem que você deixa para essa galera aí? Cara, a mensagem que eu deixo é nunca permita que as coisas de Deus torne-se algo comum na sua vida. Faça com que sempre a presença de Deus seja valiosa nos mínimos detalhes. Não se distraia no serviço, não perca o foco, ainda que você esteja fazendo tudo certo pelo reino, busque sempre saber se ainda existe essência no coração. Acho que quando nós perdemos a essência, rapidamente nós perdemos a obediência também. A obediência se vai. Então, focar sempre nisso, não só fazer o que é certo, mas amar fazer aquilo que é certo também. E agora, uma mensagem pública, se você quiser, a todos os amigos a todos os intercessores, a todos os apoiadores, a todos aqueles que te acolheram, que te adotaram, que choraram com você. Essa é a hora pública, se você quiser, claro, de agradecer, de deixar um alô, um beijinho, te deixar uma mensagem, fica à vontade. Sou grato a Deus pelos amigos, os amigos que Deus me deu, pessoas que não desistiram de mim, que acreditaram, de fato, que Deus poderia reverter as coisas. Sou muito grato, obrigado a todos que creram, que lutaram também até o fim, oração. Não vou citar nomes, que foi muita gente, velho, muita gente, mas pessoas que com simples palavras me tocaram em momentos difíceis. Hoje, quando eu lembro, quando eu penso em algumas dessas pessoas, me dá força de voltar mesmo, cada dia se empenhar mais. Então, minha oração é que Deus conserve essas pessoas em vida, eles em vida, e permita com que essa essência do Evangelho flua na vida de outras pessoas também. Uau! E para fecharmos agora, que o varão está... Daqui a pouquinho vai chorar mais aqui, e ele não é de chorar. Não, claro, é terrível. E agora, para a sua esposa que está assistindo a gente, para a sua família, isso vai se eternizar, né, mano? A mensagem dessa guerreira que se tornou um exemplo, referencial para muitas pessoas, acho que publicamente também isso... Acho que isso é necessário, não para justificar nada, né, mas acho que o que de melhor, de mais bonito, você poderia dizer, você já disse, mas para as pessoas que estão te conhecendo aqui agora, que estão conhecendo a sua história através desse episódio, desse podcast, acho que esse é o momento também de você deixar um abraço para a sua família, para a Bebel, para a Levi, enfim, para quem você quiser, agora é a hora daqueles agradecimentos finais, daqueles... daquelas palavras finais que está acabando mesmo agora, então agora você tem a liberdade de agradecer, de direcionar as suas últimas palavras aí. Show. A Camila, a minha princesa, que... ela disse isso muito para ela quando a gente volta, quando nós voltamos, né, por não ter desistido, não ter permitido com que a visão se perdesse. Em todo momento ela creu na visão e ela sempre dizia, ele não é o que ele está fazendo, eu conheço quem ele é, então, por ter confiado em mim o tempo todo e mesmo sem eu dar motivos para a confiança, ela confiou e... por ela que foi... é um pilar muito grande na minha vida. Mulher que ora, que busca a Deus, tudo que temos hoje temos pela oração que ela produz dentro do nosso lar. Minha mãe, meu irmão, meu pai, meus primos, meu tio, cara, tanta gente, meus amigos, é... não tem nem palavras, não tem nem palavras. E que nossa família, assim, sempre permaneça unida e firme em Cristo, como nós sempre buscamos a Deus para que, como meu avô sempre dizia, meu falecido avô, que nós nascemos para... nossa família nasceu para marcar uma geração. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Assim seja, profético. Eu creio. E é nesse clima maravilhoso, celebrando o retorno do filho pródigo e entendendo que Deus não desiste de ninguém no meio do caminho. E o maior investimento que você pode fazer não é na Bolsa de Valores, não é em qualquer outro tipo de investimento que te dê retornos financeiros ou materiais. Eu sempre disse isso, você me conhece de muito tempo e sabe que o pilar do meu ministério também hoje é esse. O maior investimento que você pode fazer é em pessoas. Camila é um exemplo de um investimento em pessoas. O pastor Jorge é um exemplo de investimento de pessoas. O Wallace é um exemplo disso. Nós somos exemplos disso. Se nós chegamos até onde chegamos é porque alguém investiu na gente. Além de Deus, claro, o maior investidor de todos em pessoas. Mas o maior investimento que você pode fazer é em gente. Viu? Guarde isso. Essa história do Wallace vai servir de exemplo para muitas pessoas. Não como uma história humilhante, uma história desprezível, muito pelo contrário. É uma história de literalmente, como a história do filho pródigo, de que não importa o estado que você chegue, Deus sempre vai correr para te abraçar quando Ele te avistar voltando. Então, isso é muito lindo e eu desejo muito que esse testemunho seja muito edificador na sua vida. É difícil para mim como amigo pessoal do Wallace segurar as emoções e ter que conduzir a entrevista como se nada estivesse acontecendo. Mas eu quero agradecer de coração a todos vocês que participaram com a gente aqui, ficaram com a gente até agora, que comentaram, participaram bastante do chat, que compartilharam com seus amigos. Eu sei que vocês compartilharam. Muito obrigado. Para você que está assistindo agora e que não conhece o nosso canal, se inscreva. Tem muito mais novidade. Toda segunda-feira 8 da noite a gente está aqui ao vivo fazendo a transmissão pelo stream, mas depois você pode assistir a qualquer hora viajando em casa, coloca na TV com a família, pega a pipoca e assiste, porque são histórias de superação, são histórias de fé, são histórias inspiradoras assim como desse meu querido irmão Wallace Freitas, aqui que é um exemplo de que Deus não desiste de pessoas. Se você quer conhecer mais sobre a vida e o ministério do Wallace Freitas, você pode seguir lá nas redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas você pode também entrar lá, arroba o Wallace Freitas K, porque o K é o K da Camila. Vocês lembram que o da Camila é a mesma coisa, né? É o Wallace com dois L's, né? É o Wallace Freitas K. E no Facebook é o alace.silvadefreitas, não é isso? Isso. Então você pode conhecer mais da vida do ministério, conhecer o Levi, conhecer a Bebel, conhecer mais sobre a vida, a rotina dele e da sua família e também de seu ministério. Você pode seguir ele lá nas redes sociais, eu vou estar fazendo a marcação aqui, você pode acompanhá-lo, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. O retorno dele já aconteceu, o homem está em processo de cura, mas já está sendo usado e moldado e eu creio muito veemente que a glória desse novo tempo há de se revelar maior na sua vida como foi outrora, né amigo? Amém. Então olha, muito obrigado irmão, muito, mas muito obrigado pela doçura das suas palavras em testemunhar esse momento da sua vida, obrigado pela sua amizade, obrigado por permitir termos acesso à intimidade da sua vida dessa maneira e obrigado por ser uma instrumentabilidade do reino, né? Para nos fazer glorificar a Deus através da sua história. então muito, muito obrigado de coração mesmo, viu? Você é especial demais, né? Então ó, a gente vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos vocês, viu? Nadiene está comentando aqui, ó, lindo trabalho Luan, que Deus te abençoe sempre, que Deus continue abençoando ainda mais essa família que amo muito, a Nadiene também é amiga, né? É esposa do Paulinho e amiga também da família, Natália Silva está dizendo parabéns que vocês permaneçam nessa missão, John o tempo inteiro comentando, dizendo glória a Deus, Deus sempre estará de braços abertos, entre outros aqui, Pablo também, Maicon, Maicão, obrigado pela sua participação, Camila, enfim a todos, Genaína também, a mamãe do Wallace, obrigado por vocês terem participado, viu? Você pode reassistir essa entrevista todinha, já já vai estar disponível e você tem a missão de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, viu? Que Deus em Cristo te abençoe e que na próxima segunda oito da noite nós vamos estar aqui transmitindo ao vivo mais histórias lindas como essa desse grande homem de Deus, desse evangelista abençoado, futuro pastor, se Deus quiser, para cuidar de casais, Deus faz essas doideiras mesmo, não tem esse negócio não, eu creio nisso, amigo, muito obrigado mais uma vez, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, obrigado aí por essa oportunidade de poder falar um pouco da história, querendo ou não também mostrar para algumas pessoas o que de fato aconteceu, né? Sim. Mas também participar desse momento edificante para a minha vida. E acaba sendo reedificante para você, né? Você vai remorando, rememorando e vai sentindo, ressentindo. Eu tenho vontade de falar em línguas. Eita, é forte esse mistério! O Wallace hoje ele é membro na igreja Missões, Missões, Missão ou Missões? Missões sedentas. Missões sedentos, presidida pelo pastor Jorge. Jorge! Está sendo muito bem cuidado, muito bem amparado. O Wallace está congregando, o Wallace está no hall de membresia, participando da ceia, viu? o Wallace está com prazer sentando para ouvir, mas já está voltando a ministrar novamente, liderado, acompanhado, viu? Sobre uma liderança muito de mãos firmes do pastor Jorge. Então ele está sendo amparado, viu? Não está revoando, não. Não está solto, não. Mas está sendo amparado, está sendo acolhido, porque Deus assim quis para a história dele e da sua família. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado por tudo e não deixe de compartilhar, viu? Ajuda muita gente e deixe também o seu comentário aqui e siga o Wallace nas redes sociais, o Wallace Freitas K. Viu? Um abraço forte. Tchau. 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 Tchau.